e a inovação por todo o apoio para a realização deste evento. Bom, para iniciarmos a tarde deste último dia de programação, será realizada a mesa redonda com o tema Perspectivas Decoloniais nos Estudos Métricos de Comunicação Científica e Ciência Aberta. Para realizar a mediação e a condução dos trabalhos desta mesa, nós convidamos o doutor Murilo Silveira, da Universidade Federal de Pernambuco. Na qualidade de palestrante, nós gostaríamos de convidar ao palco a doutora Nancy Sanches Tarragó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Convidamos a doutora Ana Paula Nogueira Nunes, da Universidade Federal dos Vales do Jaquitinhonha e Mucuri. Olá, Thomas. E participa virtualmente desta solenidade, na qualidade, desta mesa redonda, perdão, na qualidade de palestrante, o doutor Thomas Mboa, da Universidade de Iundê-Tiu, Open Air, que terá como tradutor Fred Monteiro. Dito isto, eu volto a palavra para quem vai conduzir os trabalhos nesta tarde, o nosso mediador, doutor Murilo Silveira. Bom. Nós começamos a primeira conversa, a primeira conversa. o português. é pós-doutora Ação da Universidade Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Rio Grande do Norte. ...o desenvolvimento da UFRN. É também... Bom, boa tarde, muito obrigada por estar aqui neste terceiro dia. Um pouco complementando inclusive a dia de diversidade e inclusão na ciência e importante também porque eu acho que é a primeira vez que a gente dedica um espaço especificamente a estas temáticas. Ela vai falar sobre a colonialidade e alternativa para a decolonização, perspectiva de decolonialismo, internacional, superior educação. As you can see... Can you see her slides? Can you see your slides? Uh-huh. Okay. Yeah, I received your slides, yes, I have them here with me, okay? And they've been translated into Portuguese. But I have your slides in English, okay? So when you speak, I will be following with your slides. But the audience will see the translation, okay? She's talking about modernity and capitalism. Oh, all right. Coloniality. The exploration of coloniality in the Americas. She's talking about violence, genocides. With people from Africa. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ela está falando sobre as tribunais, as sociedades modernas europeias. Oh meu Deus, eu não posso ouvir ela. A classificação das populações raciais e étnicas. Eu vou traduzir os seus slides para vocês, ok? Dois conceitos fundamentais também, essa dicotomia entre colonialismo e colonialidade, porque é justamente pensar que o fim do regime militar e político de dominação, que seria o colonialismo, não trouxe justamente uma transformação nessas hierarquias raciais, étnicas, de gênero, classe, etc., que justamente deixa todo um padrão de poder subjetivo, que seriam essas colonialidades, do poder, do saber, do certo, são categorias que utilizam nessas teorias de colonialismo, e acho que existem outras formas de denominar colonialidade da mente, colonialismo interno, outros autores também, de outras tecnologias para falar deste fenômeno, mas que, em definitiva, fazem que também, não somente esse padrão de poder tenha subsistido, digamos, com os descendentes dos colonizadores, mas que as próprias sociedades do sul têm se acostumado a se ver através dessas lentes dos países do norte, e, portanto, como subhumanas, como sempre como subordinadas, subalternas, e nesse papel de aprendizes dos modos de viver e destaque dos países duros. Essa dimensão epistêmica das colonialidades também tem sido reforçada pelo próprio nascimento das ciências sociais, e estamos falando não somente da antropologia, da sociologia, da economia, mas inclusive da própria biblioteconomia e da ciência da informação, que, de alguma maneira, também tem reforçado com algumas questões esse imaginário de sua alternidade e essa legitimação da autoridade econômica, política e epistêmica dos países do norte. Por muitos anos, então, essa autoridade autoatribuída tem decidido qual é o conhecimento válido, quem produz esse conhecimento válido, em que línguas está inscrito o conhecimento de prestígio, quem tem direito a nomear, a classificar, qual conhecimento vai ser guardado, divulgado, valorizado, e quais são nossos atributos da excelência, da qualidade e como medir essa qualidade. Se relacionamos as colonialidades com a contemporaneidade, a globalização. A globalização reforça a manifestação das contemporâneas colonialidades, é, digamos, uma transformação hegemonica de essas colonialidades. Oh, meu Deus. Desculpe, Tomás, mas eu estou muito longe dela, então eu não posso realmente ver as suas redes sociais bem. Ou talvez eu possa ver aqui. Ok, sim, é melhor. Ok, eu posso administrar agora melhor. Ok. A globalização das doctrinas neoliberais. E todas as características legítimas como se fossem as suas alternativas. Os seus estados dizem em alguns dos seus estados, que estamos em um momento que parecem que não temos outras alternativas. Um momento que parecia que nós não temos outras alternativas. Um momento que parecem que não temos outras alternativas. Um momento que parecem que não temos outras alternativas. É uma perda de imaginação para pensar em outros mundos possíveis. e, de qualquer forma, a partir deste maneiro que o Estado, essas características são legítimas como a única possibilidade dos países do mundo são aplicadas globalmente como parte dos modelos civilizadores, sem alternativas. Portanto, para a teoria de descolonialismo, a gente tem essas duas palavras que podem ser sinógenos de descolonização de descolonialidade, a fight against the logic of the coloniality. E, justamente, porque aí temos que lidar com essas lógicas das colonialidades e suas santos familiares e podem ter que enfrentar a multiple racial relations, ethnic, social, e epistêmica, econômica, de gênero, e a primeira decolonização que deixou intacta. Global justice can only be reached through cognitive justice. Sousa Santos, again, 2019. Nesse contexto, falando de globalização, podemos então falar um pouquinho da internacionalização. Muitos autores consideram que a internacionalização da ciência da educação superior constitui uma resposta, digamos, que também é um termo que tem uma história um pouco já vários anos, desde os anos 90, 2000, tem sustituído outros termos que têm sido utilizados como educação internacional, como cooperação internacional, e, agora, não tem muito consenso sobre a educação e até os conteúdos da internacionalização e outras, trouxe aqui duas definições. Hans de Gui diz que o processo de integrar uma dimensão internacional, intercultural e global, e cooperar e compartilhar solidariedade, com o objetivo de elevar a qualidade do ensino, da pesquisa e das contribuições à sociedade. Então, a internacionalização, teoricamente, seria um meio para chegar ao conhecimento. O pesquisador Acevedo já resalta outros dois elementos. Ele diz que é um complexo processo de integração, onde atores sociais travem relações para, por uma parte, compartilhar, colaborar, mas, por outra parte, ou, opostamente, para competir. Então, aí, ele está trazendo dois modelos de internacionalização, duas visões, uma visão solidária, e uma visão de competição. Essa visão de competição realmente constitui hoje um modelo hegemônico de internacionalização da ciência e da educação superior. É um modelo que está liderado pelos países do norte, especificamente pelos países do norte, especificamente pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelanda, São os principais receptores, e também os principais receptores internacionais, e é uma internacionalização que está baseada em um ethos de competitividade, um ethos de universidade empreendedora, também, justamente, dando lugar a esse conceito de capitalismo acadêmico e alavancado, precisamente, pela mudança da governança universitária que trouxe a doctrina neoliberal, onde as políticas de internacionalização têm como objetivo implícito ou explícito melhorar a marca, melhorar o posicionamento da universidade, segundo mercado de dentes e serviços educativos, e onde esse rotulo de universidades de marca mundial, universidades de classe mundial, é justamente uma estratégia de marca que tem para também estudantes internacionais, onde os objetivos acadêmicos ficam em segundo plano. E tem também como características, os fluxos unidireccionais, estudantes do sul vão estudar aos países do norte, justamente como clientes dos países do norte, e continuam sendo aprendizes que precisam aprender dos países do norte, e, inclusive, uma certa percepção etnocêntrica de superioridade cultural e epistêmica. E o português é muito difícil de entender. Então, o modelo hegemonico de internacionalização da educação superior. como dizia aqui no Conselho de Pesquisa aos Estados Unidos em 2012, outras pessoas reconhecem a importância das universidades de pesquisa de classe mundial, e estão rapidamente fortalecendo suas instituições, e estão rapidamente fortalecendo suas instituições para competir para melhor estudos internacionais, para melhor estudos internacionais e professores, recursos e reputações. Isso foi dito pelo Conselho de Researches dos Estados Unidos. Aqui eu trago um exemplo da guia CAPES para a internacionalização no Brasil. Uma guia que contende no Brasil. E ela estabelece, ou seja, ela recomenda como estabelecer metas e recursos para os programas, Estricto Censos, onde se recomenda monitorar desempenho para chegar a uma maturidade e que a universidade esteja reconhecida como universidade de classe mundial. Ou seja, estamos aderindo justamente esta noção de uma universidade de classe mundial, como universidade de classe mundial. Mas me pergunto se será realmente compreendendo as diferenciações que existem entre a noção de universidade de classe mundial, que se maneja nos países do norte, com missões e formas diferentes de ver a universidade, e a diferenciação que tem nossas universidades públicas com uma missão, inclusive, diferente de democratização do conhecimento. Aqui tem outras questões relacionadas, por exemplo, eles recomendam validar a incorporação de padrões internacionais de rankings. Inclusive, uma boa meta, dizem eles, seria situar-se entre as 200 melhores do ranking mundial, e os critérios, né, publicações em periódicos internacionais de alto factor de impacto, volume de citações mundiais e acordos com parceiros dos países em instruções alvo. Eles não falam quais são os parceiros recomendados, mas por outros estudos, a gente sabe que os parceiros fundamentais na internacionalização brasileira estão focados em Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, ou seja, esses países que se consideram líderes científicos, mas que em outra parte também estão afastados, inclusive suas universidades são muito diferentes também a nossas próprias universidades, e as missões que, supostamente, deveriam ter também outras universidades. Ela fala sobre as diferentes universidades nesses países e as universidades aqui no Brasil. Tensões e contradicções são relacionadas à internacionalização da educação superior. Quisa, a gente tem, por outro lado, uma tendência a promover a mercantilização da educação superior, e uma emergência de novas colonialidades, hegemony e inequities, e no outro lado, as outras coisas que vão ter instrumentos para melhorar a qualidade de educação e pesquisação de aprendizagem. E, portanto, também, novas inignidades. E, portanto, também, novas inigáveis. 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 E, portanto, também, novas inigáveis . Lá, portanto, é uma preocupação e também um questionamento de uma tradução de inglês, mas continua sendo um problema, e continuo sendo uma publicação inglesista como um único caminho para visibilidade e impacto. no campo científico, a posição de escrever em inglês em algumas revistas e em inglês latino-americanas. Quando você fala de revistas brasileiras, temos bases de dados como a própria cielo, que cada vez mais, é uma revista internacional, mas devem ser em inglês. Geralmente, internacionalizar o currículum é apenas para incluir disciplinas em inglês. Essa naturalização do inglês como língua de ciência omita sua hegemony e vem paralelo à dominação do econômico e tecnológico em países anglo-americanas. Será que é mais internacional uma revista em inglês, em uma cidade de inglês, em uma revista brasileira que escreve, anglo-americanas em inglês, em português, em português, em português, em português. Isso estimula a tendência, também uma maneira limitada de uma maneira colonial também. para sobrevaluar o conhecimento produzido no norte, em inglês, e devaluar o conhecimento produzido no norte. e essa naturalização do inglês como língua franca ou como elemento fundamental dentro da internacionalização realmente omite essa hegemonia do inglês construída a partir do próprio domínio político, econômico, militar dos países que vêm dos países anglófonos. e não há questionamento sobre o monolinguismo crescente dos pesquisadores anglófonos. Pareceria que nós sempre somos os que temos que fazer um esforço extra para ser lidos, para ser consultados, para ser citados. se não somos dos países norte-americanos. E isso naturalmente acentua essa tendência a sobrevalorar o conhecimento produzido pelo norte, em inglês, e devalorizar nosso reconhecimento. Aqui trago uma frase um pouco irônica deste autor, Fortes. Ele diz, a época da colonização da América Latina tratava-se de civilizar os selvagens. espanhol. Vamos falar sobre civilizar os selvagens. Esses não-europeenses que expressam em suas línguas barbárias, hoje, no campo científico, impõe uma convergência ao inglês, a língua inglesa. Com relação às bases de dados e métricas de impacto, vocês sabem muito melhor do que eu, né? As colonialidades legitimam as bases de dados webos, como os padrões de boas práticas e de excelência da ciência, bases que também estão associadas a interesses mercantis e que invisibilizam que os periódicos anglocações que foram justamente os que foram colocados, primeiramente, nessas bases de dados, mas tem tido processos de circulação privilegiada nessas bases para acumulação de citações. Os critérios de avaliação da Web of Science, por exemplo, continuam a favorecer os periódicos comerciais de países anglófonos. Os indicadores refletem esses vieses e essa hegemonia dos Estados Unidos fundamentalmente. E essa legitimidade está relacionada justamente com os benefícios que aqueles que são privilegiados continuam a receber. Então, naturalmente, as revistas comerciais com o fator de impacto vão continuar legitimando o uso do fator de impacto. As universidades de classe mundial vão continuar legitimando o uso de rankings, língua inglesa e o fator de impacto, porque vão continuar se beneficiando de todos esses indicadores. Com relação ao ranking, ontem se falou bastante sobre eles. Então, colocaram aqui alguns outros elementos. O universo ranking, né? Naturalmente, que eles são considerados como medida objetiva, sobretudo para os legos, né? E eu acho que é muito importante, sim, que se conheça sobre os rankings, sobre o ranking. Mas, não somente que se reconheçam os resultados de maneira técnica, digamos, os indicadores, mas também as relações de poder que estão encontrando a qualidade da criação e da própria implantação dos rankings. Eles comparam as universidades com um único modelo, a universidade de pesquisa anglo-saxon, branca, de élite, e que, naturalmente, tem uma diferença enorme com as universidades latino-americanas. They universalize particularismos, naturalized, impregnated by norms and values of the dominant culture. Portanto, essas universidades, perdão, e são rankings, universalizam particularismos que estão naturalizados e, portanto, são invisíveis. E que estão impregnados pelas normas da cultura dominante dos Estados Unidos, que seria, como já falou também Judith, no primeiro dia, esse culto à meritocracia. Esses indicadores característicos são únicos no contexto dos Estados Unidos. Imaginem, número de publicações em revistas em inglês. Quem pode ter mais do que eles, se eles são os que falam em inglês e têm as revistas nas bases de dados do Google Science? Enfim, são agentes fundamentais nessa competição, em um jogo onde as regras já foram dictadas faz muito tempo pelos países de nós. Olá, Thomas, você está lá? Nós vamos estar sempre em desvantagem. E com relação às políticas científicas de avaliação e incentivo, foi, infelizmente, em Latinoamérica, no Brasil, os índices de sistemas nacionais são geralmente ajustados também para se alinhar com esses índices internacionais. A gente tem o exemplo do Qualis, Capes. Ah, ok. E também, inclusive, se adequam para que o país possa aparecer em rango, e que possa aparecer em rango, e que possa ser fim, e não é, inclusive, o resultado de todo um processo de qualidade e multilaterra. E, can you understand what you're reading? Ah, can you speak Spanish? Ah, financiamento, por exemplo, financiamento para pagos de APC em periódicos de acesso abierto comerciais, é algo que está a ver dentro das nossas cartelas. Porque ela fala com um bom idioma, e eu posso nem ouvir ela. Então, eu estou tentando ajudar você, mas... E os editores e os equipos editoriais têm que se virar para conseguir continuar circulando. Os autores do Ciclobal também são incentivados para publicar as instituições internacionais como você. As instituições internacionais priorizando prestigio, certo? Então, você está tendo muito similares de publicação de acesso abierto, e é muito interessante. Como já mostrou também recentemente uma pesquisa para o caso do Brasil. Eu desculpe, nós focamos principalmente na sua apresentação, na minha tradução de sua apresentação a eles, e nós não realmente pensamos muito sobre esse momento de tradução de vocês. esse modelo de internacionalização hegemônico e o próprio capitalismo neoliberal mantém, e eu diria que reféns aos pesquisadores em um regime de competição entre pares. Portemont, essa perda de estados, prestigio, salário, bolsa. E Pirron dizia que o resultado seria a geração de trabalhadores doces e... que respondem a essas exigências da indústria editorial, comercial e seus acionistas. E que isso também limita justamente esse questionamento das colonialidades, e inclusive como esse jogo afeta, como eu disse ontem, Tayane também, ela falava do impacto social e da responsabilidade social das universidades. Então, vemos que essa dependência, essas colonialidades também estão afetando o possível impacto social de nossas pesquisas. Ramon Grossfogel diz que é preciso romper com o universalismo. Internacionalização, o modelo de internacionalização hegemônica e o capitalismo neoliberal. E aqui apontando algumas ideias que seriam essa desobediência epistêmica, que é uma frase também de Walter Mignolo, outros autores descoloniais. precisaríamos continuar fomentando, almejando, pelo menos, uma internacionalização solidária e sustentável, reivindicando esse protagonismo da cooperação sul-sul, uma cooperação que já teve um grande protagonismo, muitos anos atrás, inclusive, reivindicando o protagonismo e a cooperação sul-sul. para investir na valorização dos livros nacionales científicos e na profissionalização dos grupos de editoriais. É necessário desmantelar a credência generalizada que identifica o preconceito atualizado como parte da colonialidade que precisamos superar. Estabelecer políticas de linguagem, e isso é, sobretudo, para os editores, digamos, que estão tendo muitos aqui, políticas de linguagem que enfatizem o plurilinguismo e a tradução de diversas línguas, priorizar e recompensar as prácticas de ciencia aberta e a relevância e responsabilidade social da pesquisa, estabelecer a política de linguagem que enfatiza o plurilinguismo e a tradução de diferentes línguas. Então, estabelecer políticas de linguagem que enfatiza o plurilinguismo e a tradução de diferentes línguas, para priorizar e recompensar as prácticas de ciencia aberta e a relevância e responsabilidade da pesquisa social. E Fernanda Beiger, também, desde Argentina, ela tem uma proposta de indicadores de cinturação, porque ela diz que justamente a aventuração da produção científica dos países do Sul implicam uma transição não apenas técnica, mas também, sobretudo, uma transição conceitual de um paradigma da internacionalização a um paradigma que seja da circulação, e onde se possa apreciar a diferentes interações locais, internacionais, regionais, transnacionais e internacionais. E já assim, agora, vou deixar só com dois trechinhos aqui. Este aqui é um sociólogo português, João Cabral. Ele diz que o discurso da internacionalização e a adopção de parâmetros internacionais para a avaliação da produção científica e a escolha exclusiva do inglês parecem sintomas de um costumelismo de cóporas científicas parecem... 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 é um símptomo do cosmopolitanismo por um lado e lá em cima é um lugar do cosmopolitanismo científico e ele olha para uma reconhecimento de que nem podemos, nem queremos e ele ignorou Edgardo Lander, um sociólogo venezolano deixou um questionamento faz já muito tempo para quem e para quem é o conhecimento para quem e para quem é o conhecimento e reproduzimos que valores e que possíveis de futuros são alimentados que valores e que possíveis de futuros são cavados Obrigado Nancy Boas reflexões ajudam a gente a pensar o tema bem, agora vamos continuar com a nossa Ana Paula Nogueira Nunes que é mestre e doutora em saúde pública com ênfase em epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é doutora pelo Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professora da Faculdade de Ciências Básicas e Biológicas do Departamento de Ciências Básicas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri atua neste momento como tutora do Petro Conexão dos Saberes das Comunidades Quilombolas desta Universidade e é líder do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas e tem atuado na Abrasco como uma de suas diretoras executivas e também é coordenadora do GT de Racismo e Saúde Obrigada Ana Paula, fique à vontade Boa tarde a todos e a todos Boa tarde a todos Primeiramente eu quero agradecer pelo convite de compartilhar durante um evento que não é da minha área com o Ronaldo me convidar para ser convidado a parte dele é a primeira vez que eu estou participando é a primeira vez que eu participo é a primeira vez que eu participo é a primeira vez que eu participo é a primeira vez que não é da saúde coletiva que não é da sua área exclusivamente da população negra e isso é ótimo e ela valoriza a população negra e a população negra obviamente com a minha formação eu não venho acrescentar nada para vocês especificamente para a área que eu venho na verdade ela não tem nada mais para dizer ela gostaria de tentar colocar mais um instante aí nas análises que vocês fazem mais detalhes sobre a análise que já foi feita pela grupo eu gostaria só de resgatar um pouco o porquê como mulher preta ela gostaria de dizer porquê como mulher preta mas como é minha grande vez que eu estudasse hoje a saúde da população negra o que fez ela estudar a população negra hoje aliás, eu me formei em fisioterapia na Universidade de Guadalajara essa universidade, a UFVJM ela fica na cidade de Diamantina, interior de Minas Gerais 270 quilômetros de BH então a gente fica um pouco afastada 270 quilômetros de essa civilização foi lá que eu me formei como fisioterapeuta então isso é onde ela graduou como fisioterapeuta na UFMG e doutorado na UFRJ ela foi para a Master's no Rio de Janeiro e também para a doctora aliás, pós-doutorado na UFRJ e agora... ela está fazendo a post-doctorate durante toda essa minha trajetória acadêmica em nenhum momento foi falado para mim sobre a saúde da população negra em nenhum momento foi crescido eles falaram sobre a saúde da população negra quando eu voltei para a Universidade como professora quando ela voltou para a Universidade como professora e eu fui para onde eu me dando para a primeira turma da enfermagem e eu estava até comentando com a Priscila ontem que foi um susto coletivo eu assustei com eles e eles assustaram comigo porque provavelmente eles não estavam esperando que uma mulher preta fosse dar uma mulher preta para eles e eu não estava esperando também encontrar dentro da UFRJ uma turma completamente diferente da turma que eu saí porque eu fui a única mulher negra que foi a minha filha de terapia então, ela foi surpreendida de ver que em sua grupo ela também tinha outras pessoas negras porque onde ela estudou, ela era a única mulher negrada e durante o semestre e durante o semestre ela estava ensinando na turma da enfermagem ela estava ensinando na turma da enfermagem a maior parte de mulheres a maioria dos estudantes eram mulheres a maioria dos estudantes eram mulheres a região da Universidade Federal dos Vários de Equichonha é uma região que 70% da população se autodeclara negra então, 70% da população da população se autodeclara negra então, 70% da população da região é negras então, há muitas mulheres negras no fundo, não tem nenhum barulho no fundo não tem nenhum barulho no fundo não tem nenhum barulho no fundo e isso foi muito surpreendente para ela ah, desculpa, é a tradução? ah, tá, beleza e aí, durante esse semestre durante esse semestre durante esse semestre eu fui observando que as meninas que as mulheres negras principalmente as mulheres negras elas vinham se aproximando de mim na área da sala então, chegou um momento que elas estavam todas na frente e as pessoas brancas estavam atrás então, as mulheres negras estavam na frente e as mulheres negras estavam na frente e as mulheres negras estavam na frente despertou uma sensação de representatividade e aí, quando eu comecei a conversar porque elas vieram até mim perguntando um pouco da minha história, da minha trajetória e como eu me tornei professora universitária e como eles perguntaram como ela se tornou uma professora universitária querendo conversar e trocar uma ideia e aí, eu percebi como esse assunto também para mim, enquanto mulher preta não tinha sido abordada até nenhum momento algum e aí, eu comecei a pensar então que talvez eu tivesse que começar a olhar para o Vale do Jequitão e Mucuri de uma forma que, então, eu não tinha visto e que até então nem no espaço dentro da universidade a gente tinha compartilhado essa ideia então, eu comecei aí que eu comei o núcleo de estudos africanos e das paradas tentei ser a tutora do PET Conexão de Saberes que é de comunidade quilombola que é esse projeto que eu mais gosto de fazer mas que não gera publicação científica e isso é uma coisa importante não gera publicação e quando gera, as revistas não querem publicar porque não apresenta a população presa-lega e quando elas geram, as revistas não querem publicar a gente não consegue publicar trabalhos específicos de comunidade quilombola em grandes revistas, por exemplo e aí começam os nossos desafios então, eu comecei a estudar a saúde da população negra e obviamente quando a gente vai estudar a saúde da população negra e obviamente quando a gente vai estudar a saúde da população negra então, o que eu venho compartilhar aqui com vocês na verdade, são alguns dados estatísticos porque como epidemiologista não tive como discutir alguns dados estatísticos que ela encontrou mas também trazer alguns links de autores que eu considero importantes para quem tem interesse em trabalhar na temática então essa é a minha ideia essa é a sua ideia e aí eu vou compartilhar com vocês também alguns projetos que a gente faz dentro da universidade e enfim vamos seguir aqui então é isso vamos ver o que ela tem que fazer a primeira coisa que eu gostaria a primeira coisa que ela gostaria de dizer em relação ao título é sobre o título ao invés de decoloniais anticoloniais ela quer mudar decolonial para anticolonial e se a gente começa a pensar em anticoloniais fica uma coisa mais de luta e metodológica então decolonial instead of anticolonial que a gente pode pensar depois does science have a color? é a primeira coisa que eu coloquei escolhi como título assim é se a ciência tem cor e aí eu coloquei então essa é a sua pergunta se a ciência tem color ela colocou e a minha pergunta é quem somos, onde estamos e por onde estamos e por onde estamos e por onde estamos a primeira autora que eu trouxe é a Neuza Santos Souza quem já trabalha com essa área é Neuza Santos Souza obviamente que eu vou estar repetindo as coisas mas eu espero que eu consiga aí trazer informações adicionais para quem ainda não tem não utiliza ainda essas referências a Neuza Santos é uma psiquiatra é psiquiatra e escritora brasileira uma psicoanalyst e escritor e escritor e escritor ela foi uma obra inclusive eu demorei a ler um tanto e depois fui ler ela então assim quem vai começar a trabalhar com isso eu indico começar por esse livro e ela coloca assim saber-se negro é ter sido massacrada em sua identidade e ter sua identidade confundida em perspectivas submetidas às exigências é ter sido massacrada por... por causa da sua identidade e ter sua identidade confusa em perspectivas e por que eu trouxe essa frase para começar porque eu sou de Diamantina na verdade eu sou de BH minha família é Diamantina e a minha avó sofreu durante sete, oito anos e a minha avó sofreu de anemia de falsoforme e não teve o diagnóstico em uma região em uma região em uma região que setenta por cento da população é negra então ela passou por diversos médicos em Diamantina diversos médicos em BH é uma dor constante que a pessoa sente no corpo o tempo inteiro ela é de origem de comunidade com a avó no seu corpo e estudando saúde da população negra eu virei porque minha mãe disse quando ela começou a estudar não tem não tem não é anemia falsoforme e aí que eles levaram para os médicos para os médicos e aí ela foi diagnosticada com anemia falsoforme e aí ela foi diagnosticada com anemia falsoforme que não tem cura aqui eu trouxe a primeira doutora negra em física a outra mulher nele Sônia Guimarães a primeira doutora em 1985 em física no Brasil ela é de 1986 tudo bem que eu tenho 30 quase 40 mas é ontem a gente está falando de ontem aí aqui eu peguei alguns dados da pesquisa nacional de amostra por domicílio do IBGE da pesquisa nacional do IBGE que é um instituto brasileiro de pesquisa então eu vou começar aqui com a taxa de analfabetismo para encontrar o color da ciência então aqui a gente tem por exemplo estratificado por raça cor da pele branca e raça cor da pele preta se a gente pensar em todos os estratos de idade aqui branco ou parda parda é uma mistura para todos os estratos esses dados são de 2019 esses dados são de 2019 essa é a informação mais recente disponível aqui a gente tem a taxa ajustada de frequência escolar líquida também no ano de 2019 a primeira linha é de 6 a 14 anos mas a gente pode olhar aqui de 18 a 24 anos o ensino superior de 18,9 enquanto a raça cor da pele branca 35,7 então a gente já começa a traçar o caminho até porque a gente não precisa também desses dados é só a gente olhar em volta e a gente vê o tanto que a universidade ainda é branca quantos docentes ainda são brancos tão fortes mas nesses 18 a 24 anos há uma grande diferença uma vez eu conversando com um dos meus amigos e professores também ele me perguntou Ana mas você quer que eu mude tudo eu falei é se a sua literatura ela é racista sim se a sua literatura é racista você não brilha tanto para mudar os livros que são fornecidos para os alunos do ensino fundamental da pré escola a gente luta por lá e não vai fazer a nossa mudança aqui então sim, às vezes é preciso e por mais que o entendimento e tenha o aceite que a nossa sociedade é racista e o racismo é estrutural na hora da mudança mesmo não acontece isso que é uma coisa que é muito triste, mas é o racismo, né? mais uma vez passou? passou não? agora a distribuição é o percentual de pessoas de 25 anos ou mais de idade aí é que a gente tem o total, né? o mesmo esquema branca e preto ou parda e aí quando a gente olha aqui no superior completo, 25 anos ou mais então 25 anos ou mais a nossa população a última parte tem 24% de branco e apenas 11% de pessoas negras aqui são alguns desafios, né? que eu coloquei que eu trouxe aqui para conseguir entender um pouco o que acontece dentro da nossa universidade, sabe? da Federal dos Vários de Equichão e Mucuri aqui a gente tem a proporção de jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudavam e não tinham concluído nenhum ensino superior então a gente tem pessoas de 15 a 29 que não estudam e não concluíram ensino superior então o que eles estão fazendo? o que esses jovens estão fazendo? o que eles estão fazendo? aí a gente tem o homem branco o homem preto ou pardo e aí eu vou chamar a atenção para as mulheres que é uma temática que eu ando trabalhando muito, né? que é a mulher negra, né? a mulher branca e a mulher preto ou pardo e aí a gente tem o azulzinho são as pessoas que estão ocupadas ou não estão no ensino superior e aqui a gente tem o percentual de mulheres e aqui a gente tem que estão realizando que não estão ocupadas que não estão ocupadas então só o 22% estão ocupadas e o 30% não estão ocupadas por qual motivo e as mulheres, por exemplo, negras não estão nem estudando e não concluíram o ensino superior aí a gente tem que a gravidez 13% justifica a superior educação os afazeres e cuidados domésticos 7.33 quando a gente olha para as mulheres brancas em relação à gravidez cai para 9.2 e afazeres e cuidados domésticos cai para 4.2 no mundo isso aqui explica a gente poderia explicar que a gente poderia ficar que falam aqui o resto da tarde e o 7.3 em black women e apenas 4.9 em white women sobretudo as mulheres negras que estão fazendo os afazeres domésticos e a gente pode também aí eu trouxe a Sueli Carneiro falar da importância do feminismo negro porque enquanto as mulheres brancas estavam lutando para poderem trabalhar trabalhar as negras já estavam trabalhando nas casas das mulheres então realmente era muito difícil entender o que as mulheres brancas estavam trabalhando e aí a Sueli coloca e aí a Sueli coloca é o mecanismo de seleção no mercado de trabalhadores sobre a população negra com questões fundamentais na população de políticas públicas na área da saúde e para manter a desigualdade e privilégios entre os conceitos de violência racial e as mulheres negras e as mulheres brancas Introduce a discussão aqui mais um gráfico é sobre a proporção de jovens de 15 a 29 anos que não estudavam e não estavam ocupados por sexo e raça não da pele segundo grupo de dados esse primeiro conjunto de 15 a 29 anos ele fala do total o segundo de 15 a 17 o terceiro de 18 a 24 e o quarto conjunto de 25 a 29 o que chama atenção aqui pra gente é como que a mulher negra preta e parda elas se destacam em todos esses conjuntos independente da idade elas se destacam sim aí aqui dando um salto indo para doutorado de acordo com os dados da plataforma a gente tem que quase 60% são homens são homens e 40% são homens e aí quando a gente pensa que apenas 10.4% das mulheres negras com idade entre 25 e 44 anos concluem concluem o percentual de mulheres pretas e barcos doutores professores de pós-graduação é inferior a 3% o percentual de mulheres pretas e barcos de professores de pós-graduação é inferior a 3% então com isso aqui gente a gente define a cor da ciência a ciência grande e a gente define também o sexo da ciência e isso pra gente aqui é um impacto muito grande porque se eu trouxer né a gente trabalha com dados mas os exemplos sempre são individuais Eu sou uma mulher preta 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 não dá para me colocar no mesmo pacote de um homem branco e competir com ele até quando a gente vai achar que a gente está no mesmo nível nós não estamos no mesmo nível o homem branco quando eu tenho exemplos dentro da universidade todos nós aqui temos ele está dentro de casa trabalhando enquanto há mulher, que às vezes também é professora universitária, e às vezes a sua filha também é professora universitária, mas ela é a pessoa que está levando os filhos para a escola, levando os filhos para a escola, e o homem está apenas em casa produzindo. Então, há uma grande diferença. E aí, eu trouxe algumas falas de alunos meus, de trabalhos que eu participei também, e algumas fotos para contar os projetos que eu tenho feito na universidade, com propósito de trabalhar no empoderamento das mulheres, quando, quase sempre, a gente pode ser o que a gente quiser, porque a gente não pode ser o que a gente quiser, não podemos. Mas a gente pode ser um pouco mais, talvez, do que a sociedade coloca para a gente. Então, esse é o meu trabalho que eu passo para as mulheres. Para mim, como mulher negro, foi muito importante ter o discurso nas aulas de uma professora, uma mulher, e uma mulher tão forte, integrando-se com a epidemiologia e com a velhice. Para mim, como mulher preta, foi muito importante ter a representatividade de uma mulher forte, mãe maravilhosa como você. Obrigada pelas lições. Mulher forte é sacanagem. Esse negócio de ser mulher forte eu não gosto, não, mas tudo bem. Ela não gosta de ser chamada de uma mulher forte, e uma coisa que a gente enfada é cansar. Parece que ela nunca fica cansada, mas não é verdade. é quem foi essa aluna que mandou isso para mim. Mas a gente tem mais algumas coisas aqui. E aí, quando fala do discurso... Então, isso foi sentada pelo aluno. Leva questão racial no processo de saúde e doença, da mesma forma que a gente tem a variável sexo que influencia no processo de adoecimento também. A variedade e a gente tem a questão racial e a questão racial. Seja por questões biológicas, ou seja, também pelo racismo que existe na área da saúde, então, é sobre isso. Fico meio tímida em falar em sala, Ana, mas queria deixar aqui registrado que foi muito aproveitoso esse tempo de estudos com você, me senti representado como Lerner, em várias discussões em sala, e saiba que você é uma situação muito importante em que eu estudi com você, eu me senti representada como uma mulher negra em várias discussões na sala. A Organização Mundial de Saúde, ela já deliberou que o racismo mata na saúde, o racismo mata na saúde, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois a gente pode até abrir uma discussão, é pensar como avaliar isso nos estudos, porque não é suficiente, como você pode avaliar isso em estudos, por exemplo, o aspecto raça, cor da pele, aparece no artigo, isso não é suficiente para dizer que a pessoa está estudando a questão racial. Então, a gente precisa de pensar como analisar a qualidade desses trabalhos, porque raça, cor da pele, no meu mestrado tem, no doutorado teve, no pós-doc teve também, e aquilo ali não foi analisado na profundidade que merece e que deve ser analisado. Mas isso não foi estudado tão profundo quanto deveria ser estudado. Então, sobre saúde reprodutiva, eu acho que o tratamento não é o mesmo para uma mulher branca e uma mulher branca. Logicamente, o serviço é sempre melhor para o branco, o branco ainda não tem uma métrica, uma forma de pontuar se o racismo ali existiu ou não. Porque o racismo ali existe ou não, quem sofre o racismo, você sabe, você chega do jeito que a pessoa te olha, você sabe que ali é um racismo. O tratamento não é igual para uma pessoa branca e uma pessoa negra. Realmente, é muito grande, a diferença é muito grande. As pessoas que são como da minha cor demoram mais para ser entendida e a pessoa da cor mais clara não. O atendimento tem essa diferença. Realmente, é muito grande. Outra outra coisa. A doença falciforme, ela foi de um trabalho de morada da URI. Eu vou mostrar para vocês. Mas lá no hospital de referência mesmo, que é um centro de alta complexidade. Lá mesmo, a gente sofre muita discriminação. Muitos casos. Quer dizer, esse é um caso de discriminação clássica. É um caso de discriminação clássico. Só se eu fosse estúpido, eu não diria a palavra para mim. Quanto estúpido para ver como os outros professores falaram com as pessoas brancas, não para nós. Essa é a professora. Doutora pela Feucruz. E aí, o trabalho dela foi todo com anemia falciforme, um estudo qualitativo. Que fiz parte da banca e eu pedi ela para trazer aqui para vocês. Eu fico muito feliz que eu tenha uma colega que tenha se interessado pelo tema. E ver uma mulher, uma negra da Feucruz fazendo doutorado. Gente, o coração até palpita. E o seu coração se sente feliz. Então, essa mulher está muito feliz de estar trabalhando com ela. porque a gente vê o quão difícil é o cenário do país para as mulheres. E, sobretudo, mulheres negras. É muito complicado. Eu que agradeço você não escolher para fazer pesquisa. Eu que agradeço você não escolher para fazer pesquisa. Quero te parabenizar por ser tão jovem e já está fazendo doutorado. Então, essa mulher, Cida Bento, fala desse pacto narcísico durante a dissertação dela de mestrado. E a Cida, de maneira bem resumida, ela traz o seguinte. Que o pacto narcísico, o pacto da branquitude, ele existe. Na dissertação, ela coloca como algo inconsciente. Mas depois que ela dependeu, ela já coloca como algo que é consciente. Mas, no final, ela pensa que é consciente. Os brancos, entre eles, eles se olham e delimitam o espaço do negro em um olhar. Da mesma forma que nós, como pessoas negras, a gente olha uma para a outra e já abre um sorriso para cumprimentá-los. Quando uma pessoa branca vê outra pessoa branca, eles riram em um outro. Os brancos, nesse pacto da branquitude, eles já fecham o ciclo. E falam, esse negro não entra. Não é assustador não, é o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Só que é isso que ela defende na dissertação dela de mestrado. E aí, a branquitude, ela coloca esse pacto da branquitude como preservação de hierarquias raciais. Como um pacto entre os iguais. Encontra um território particularmente fecundo nas organizações. As quais são essencialmente reprodutores e conservadoras. E a dissertação da Cida Bento, ela analisou uma empresa particular de recursos humanos. E aí ela foi entendendo quem entrava e quem não entrava. E aí vocês já podem imaginar o que acontece. Aí o pacto da branquitude que virou um livro. Então, o pacto da branquitude, esse é o seu livro. Eu trouxe a Lélia aqui para vocês verem também. Então, há algumas publicações. Franz Arma Franon. Estudo da área de peles negras e máscaras brancas. Essa parte aqui é mais da psicologia da psicanálise. Que eu faço curso em psicanálise aí. A gente sempre fica bebendo nesses livros aí da Virginia também. A Grada Quilombra também. E eu vou finalizar. Eu acho que eu já finalizei essa parte aqui com a Bell Hooks. que mulheres negras que escolhem e aqui enfatizam a palavra e escolhem. Em praticar a arte e o ato de amar, devem dedicar o tempo e a energia expressando seu amor para outras pessoas negras, conhecidas ou não. Em uma sociedade racista, capitalista e patriarcal, os negros não recebem muito amor. Algumas pessoas falam que ela é muito romantizada em relação à questão racial. Mas a gente que estuda a raciação, chega uma hora que você engança que é muita dor. E aí, pensando nessa parte aqui do amor, né? Aí eu trouxe para vocês. Algumas fotos, todas elas eu pedi autorização, obviamente, para colocar aqui. Esse aqui é o grupo do Pet Conexão de Saberes. O Pet Conexão de Saberes, foi um café que dele em casa estava retrasado para eles. Então, são todos oriundos de comunidades quilombolas. Cada um com a sua dificuldade particular. Então, a gente tem, por exemplo, a Cris Lane, que ela é mãe de três filhos e aí ela levou durante toda a formação que a formação dela atrasou um pouco para a sala de aula. Eu dei aula para ela durante um ano, então, ela levava os filhos para a sala de aula. O Thales, a Isa, a Isaura, que é a nossa petiana mais velha, a Gabi, a Letícia, a Maísa que está se formando agora, e a Karim, então, são todos os comunidades quilombolas. Essas são as comunidades que a gente visitou antes da pandemia. E aí, eu trouxe para vocês essas fotos, principalmente essa foto do meio. Especialmente a foto no centro. A comunidade quilombola. Como funciona a logística dentro dessas comunidades. É tipo chão, água falta, lixo não é coletado. Tudo isso que a gente ouve falar, mas lá, quando eu cheguei, eu assustei um pouco, assim. Com a falta de estrutura e a falta de circulação de verba que não tem, assim, o dinheiro não circula. Então, as pessoas, elas se formam com o seu alface. Eu troco com o seu alface, e aí se eu preciso de dinheiro, eu dei até uma cidade de uma de nozinha, são as cidades mais próximas. Não existe dinheiro. E aí, uma da outra outra pessoa que a gente disse, não há dinheiro. E aí a gente fez com os alunos do ensino médio, das comunidades quilombolas. A gente combinou e levou com os alunos e alunos para eles conhecerem os cursos. A universidade, ela fica muito pertinho dessas comunidades. Eles não conhecem a universidade, eles não sabem que a universidade é para eles. Eles não sabem se a universidade é gratuita, enfim. E aí, por isso que a gente faz esse circuito a cada três meses dentro da universidade. Aqui eu trouxe só as pessoas, assim, as mulheres, né? Que passaram por algum momento na minha vida, como alunos, né? Então, essas eram pessoas que eram a minha prima também. E aí, só para vocês terem uma ideia, que não estamos sozinhas, né? Acho que isso é importante. Então, para mostrar que nós não somos mesmos. Há muitas outras pessoas na mesma situação. É isso. Aqui é só o de ter. Obrigada. Obrigada. E agora é nosso turno, cara. Vocês estão prontos? Obrigada, Ana Paula, por suas reflexões aqui para nós. Em continuidade, vamos agora convidar o professor Thomas Mboá. Professor Thomas. Ele atualmente é professor na Escola Avançada de Comunicação de Massa, Sessão de Humanidades Digitais, da Universidade de Ayundé II, em Camarões. É também pesquisador visitante no Centro de Direito, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Ottawa. Tem interesse, certo, nos temas de pesquisa que envolvem o continente africano, em especial as humanidades digitais, ciência aberta, movimento maker, inovação social e comunicação acadêmica. Com forte foco teórico em estudos decoloniais e abordagens críticas ao desenvolvimento. Lembro aqui para vocês que ele está em uma apresentação digital, certo? Fizemos a tradução da sua apresentação e a tradução vai ser feita pelo Fred, aqui, com a nossa ajuda, tá bom? Então, professor Thomas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Thomas. Olá. Tudo bem? Alô. Boa tarde. Olá a todos. Fique à vontade, pode iniciar. Obrigado. Ok, você pode começar. Gostaria de agradecer a minha apresentação hoje. Vou compartilhar com vocês alguns pensamentos de periféricos. Pensamentos periféricos sobre... das dinâmicas coloniais, é o título que está aí. Pensamentos da periferia sobre comunicação científica. O senhor pede abrir a... Eu não estou falando. Eu vou abrir a câmera. Olá. Ok, agora. Sim, sim, agora está ok. Na primeira parte, eu vou tentar situar... A diferença é de acordo com a Unesco. A ciência aberta combina vários movimentos e práticas. com o objetivo de tornar o conhecimento científico multilímero. A ciência aberta é uma construção inclusiva que combina vários movimentos e práticas com o objetivo de tornar o conhecimento científico multilímero. abertamente disponível, acessível e reutilizável para todos. Aumentar a colaboração científica e o compartilhamento... Aumentar... Essa é a definição de ciência aberta da Unesco. Então, os benefícios... Enquanto estou ciente das diferenças... 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 Uma coisa para o próximo slide. Hello, we're having a little problem here. One minute, please. So, even though I'm aware of the differences, the pillars of the open science, I'm declaring in the Unesco recommendations, I'd prefer a Leslie Chen, of 2020, which is based on three main pillars, the opening of data, open up to society and open up to a epistemological area. So, a scientific focus on opening up to publications and data. As publicações científicas são a principal forma de comunicar a pesquisa científica em alinhamento com os princípios da ciência aberta. Essas publicações devem ser disponibilizadas gratuitamente. É o chamado acesso aberto. O acesso aberto e publicações e dados contribuem fortemente para apoiar a descoberta científica e a inovação. Também cria melhores oportunidades para a resolução coletiva de problemas. Essa é a grande figura. Ter a ciência aberta, onde você pode incluir alguns aspectos da comunicação científica e a ideia de abertura para as sociedades. Agora vamos apenas ao discurso. É claro que nós tivemos esses discursos. Tivemos algumas dinâmicas coloniais. E é por isso que nós estamos nos movendo para dois das minhas textos. Próximo slide. A parte dois. Então, a dinâmica colonial na comunicação científica aberta. A colonialidade do conhecimento. A transferência de tecnologia do norte para o sul. O discurso técnico utópico. E as práticas neocapitalistas. Muito importante. Muito importante. Próximo slide. No conhecimento da colonialidade, a imposição da história global ocidental aos povos não ocidentais. Isso resulta... Isso resulta... É a imposição... É a posição... Através da colonialidade do conhecimento, aborta-se a questão crucial de como a modernidade ocidental se difundiu, Deslocando outras culturas, subordinando outras e colonizando o imaginário dos povos colonizados. Essa colonialidade é mantida viva nos livros, nos critérios de desempenho acadêmico, nos modelos culturais, no senso comum, na autoimagem das pessoas, na autoaspiração e em muitos outros aspectos da nossa vida. Maldonato Torres, 2007. No caso das universidades, veremos que a maioria dos recursos científicos, códigos, desempenhos e projetos, vem do norte e geralmente são escritos em inglês. E a ecologia do conhecimento na internet, bem como as trajetórias de circulação dos recursos, mostram que são amplamente dominados pelo norte e difundidos de forma unidirecional. Aqui, a transferência de tecnologia do norte para o sul. A transferência de tecnologia do norte para o sul é um exemplo perfeito de veículo de colonialidade do conhecimento. Neste caso, a colonialidade do conhecimento muitas vezes se manifesta por meio do isoformismo, que designa a adoção na periferia de formas estruturalmente semelhante às do ocidente. Esse isomorfismo faria parte de uma lógica de universalização da ciência eurocêntrica, em nome da modernização, sem ser relevante para as necessidades da periferia. Esse isomorfismo está presente na forma como as bibliotecas tradicionais, inteligentes e digitais são projetadas para a periferia, na periferia, em estrita conformidade com os padrões ocidentais, gestão, aquisição e processo de classificação. Então, o isomorfismo, estamos tentando o tempo todo olhar para o norte. Botando o contexto do ocidente no nosso contexto. Não se adequa às nossas necessidades. Com os pesquisadores africanos. O próximo slide. O discurso técnico utópico. O tecnalismo é mantido... O discurso técnico utópico faz parte da retórica da modernidade. O discurso técnico utópico. O discurso técnico utópico faz parte da retórica da modernidade descrito na matriz colonial dos poderes. Segundo Magnolow e Walsh, a modernidade refere-se a um conjunto coerente de discursos diversos, originários da cosmologia ocidental. O discurso técnico utópico. O discurso técnico utópico. O discurso técnico utópico. E se refere à visão de que a tecnologia pode resolver unilateralmente problemas sociais difíceis. É o caso hoje das bibliotecas digitais que parecem sagradas, pois acabariam com várias barreiras impossíveis de serem superadas pelas bibliotecas físicas. No entanto, não são mencionados os constrangimentos técnicos, a dependência de determinadas infraestruturas e ofertas de serviços. Estão apresentando. Estão dizendo que quando você se adapta, adota específicas tecnologias, pode resolver certos problemas para alcançar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, eles escondem o lado escuro dessa tecnologia, porque eles não lhe dizem os problemas. Como está no texto. É importante ver como isso, esse colonialismo, age no contexto. Acho que nós devemos nos mergulhar agora no contexto africano. Antes de mergulharmos no contexto africano, o próximo slide vai falar do neocapitalismo. O próximo slide. O capitalismo cognitivo. Mesmo na ciência aberta, agora nós temos capitalismo. Nos últimos anos... Contribuindo... Então, práticas neocapitalistas. Os avanços das tecnologias de informação e comunicação contribuíram para o aumento de dez vezes na produção do conhecimento coletivo. Abrindo caminho para práticas muito insidiosas, mas poderosas do capitalismo, que exploram a informação gratuita na internet, em detrimento das comunidades e indivíduos que o produzem. Este é o resultado do capitalismo cognitivo compartilhado, decorrente dos excessos de economia compartilhada. Algumas pessoas podem compartilhar. Podem usar. Algumas pessoas estão usando para fazer dinheiro. E nisso não é bom. É uma forma de colonialidade. São alguns processos? Tá. Ok. Então, tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí can you go to the next line yes yes epistemic alienation I'm very happy I was very happy to see that Florence Piron because Florence Piron she passed away one year, two years ago and she was my my thesis so and I work with on this topic so epistemic alienation is the distortion of one native way of thinking and of seeing and speaking of ones on realities in Africa this cognitive distortion is led by the adoption of philosophical sociological and historical used to speak to describe and to study African realities epistemic alienation is symptomatized by epistemacy which means description description of local epistemology that are replaced in this case by western paradigm just to illustrate it means it means that if I want to describe a banana tree behind my house I need to use the lens of the western lens to describe it and forget about all the knowledge from my tribe the local knowledge we have in Africa local knowledge we have just to forget and think that I can solve my problem with the lens of people coming from the west context that is how epistemical alienation is illustrated and we see a lot of this happening in our university when people try to solve their local problem they used to cite cite western think they used to copy and paste western reflection and try to paste them in our context the next manifestation is the scientific dependence scientific dependence and the the African university system is one of the main cause of epistemical alienation I can say because this institution simply replicate western university without any efforts to contextualize their mission their curricula and structural and indeed these postcolonial universities are still dependent of the west on the west this dependence can be economic scientific or related to the language of instruction on economic dependence and the that postcolonial scientific research remains fundamentally hard way facing and organized to meet a theoretical scientific and economic demand of the center of the system in other words the fact that African policy makers do not always prioritize research funding in their countries make them dependent on the scientific agendas of donors most of whom are from the north extended to equipment documentation and scientific from the north this dependence profoundly affect the African researchers way of thinking and current open access policies are not helping to change this situation because many of them are international in shape of western context in shape for western context the scientific dependence is visible in the way in which western authors and material are frequently cited in scientific paper thesis and dissertation produced in African university it would be an exception even a miracle for knowledge produced in Africa university to be widely adopted in the west this is really interesting because when Nancy talk about international ization of higher education is something that is what is going on in Africa because our research even our research agenda is mostly led by funding coming from the west even the citations people since the epistemical innovation is so strong that people are just trying if you want to show that you are a great researcher people will try to cite only research coming from the west or western university so and this is due to this dependence the scientific dependence next slide please we are also facing the language dilemma because you know English French or Spanish or Czech are not really our first language we have our own language in Africa but since we are going to school at the university we are supposed to try to learn to speak entire language so on the matter of language it must also be recognized that African researchers face a real dilemma all have first African language with English French Spanish or Portuguese being only secondary language therefore African feels obliged to undertake the difficult exercise of translating their talks into the colonial language imposed in the academic curriculum and to the above the inner looseness of translation lens and precision to the dissemination of African knowledge within a context dominated by and English as the lingua franca the linguistic this linguistic distortion contributes to the marginalization marginalization and of African language and fatally to the linguistics is the word that used and yes and just to conclude I would like to say that I would like to say that yes it's true that we have a lot to deal with the imperialism colonialism call it whatever you want you can call it as you want but I think the solution also start with us in the periphery it is urgent for us to take concrete action in order to change this thing and that is how I'm going to finish so decolonization start by ourselves by our own action but what we are doing thank you very much for your attention I will be happy to reply to question if you have some thank you if they have questions if they want to make any comments Eu queria perguntar para... Bom, primeiramente, agradecer a Ana Paula e a Thomas por suas excelentes contribuições aqui à discussão. Eu queria perguntar a Thomas. Eu queria perguntar a Thomas. Lá no Cameroon, que estratégias estão considerando para um pouco lutar contra essa alienação epistêmica? Para lutar contra essa alienação? Falando que eu estava discutindo aqui, claro. Isso é o que estamos falando aqui. Então, o que... Eu não consegui perguntar. Você pode falar um pouco mais? Eu não consegui perguntar. Qual é a pergunta? Ah, pode repetir. É para a Nancy. Ele vai traduzir? Sim. Eu queria saber que estratégias estão levando a cabo no seu país, em Cameroon. Ok. Ok. Então, ok. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, na verdade... Ok. Sim. Ok, Tom. Pode me ouvir? Sim. Sim. Tom. yeus. Em brigar. Então, no caso do que eu estou fazendo em Cameroon. Você está fazendo em Cameroon, e aquilo é primeiro ponto. Uou do que eu立to. Que eu acusei de casa para o Brasil, então, depois de voltar, para o Brasil. Para o Brasil em Cameroon, ou para o Brasil em Canadá, é o qual é escolho para ajudar, para o Brasil em Cameroon, É assim, para ensinar em Cameroon. e das práticas indígenas então um minuto uh 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 can you repeat this last part now yes so by by training uh young cameronian and young african we are seeding uh the the colonial troops in them this will take times is you cannot observe change in one day or two days it will take many years now uh you you you're the last part was not clear can you repeat it again please yes i i'm saying that capacity building is very important and also our practice should show what to do for example if you look at my presentation i only use authors from latin america and from africa autores autores da america latina or da africa uh just to just to show them that it's possible to do research without using or referring all the times plateau plateau or descartes or so on you can always you can also use your same uh the third thing is to be critics about the to be critics about the technology they are saying to us because through open science they say that you can use open uh open software free software they are free to use but people in africa and specifically in cameron they don't have the products they don't know how this product is built that is why in my pedagogy also i'm using the hacking the hacking pedagogy it means that if i have a free software i will work in an interdisciplinary manner with other researchers to understand how we can how this software is built so that they can build their own software can you can you say it again thomas yes the third thing i'm doing the third thing i'm doing is the hacking pedagogy the third thing is the hacking to hacking hacking pedagogy the hackers yes so it means that or if you want is reverse engineering in another world if if someone is is reverse reverse engineering for example in the context of library when i decide to build the institutional repository in my institution i don't i don't start by just installing the software way i work with local it people to make them understand to understand how this space for example is built this person is great okay how this space is built so that they can really maybe create their own part later they can create the alternative they can fix issue if there's a some issue on it se houver alguma questão ele ele gostaria de saber muito obrigado muito obrigado acho que é um processo aí complexo de articular tanto autores críticos autores críticos aberto é a questão de entender como outros processos coloniais se produzem para gente conseguir então de conceito entender how the colonial process happened Eu queria já fazer então uma pergunta para a Ana. Com a questão das biografias, inclusive, que vocês preparam aos alunos, me imagino que tem uma biografia aí bem branca também, dentro da epidemiologia e medicina, e vocês conseguem fazer alguma mudança? Nossa. Isso tem sido um desafio constante, porque eu não sou a professora da cadeira de epidemiologia. Então, quando eu quero trazer algum outro tipo de referência e incluir a saúde da população negra, quando há algo relacionado com o racismo cultural dentro da instituição e dentro do departamento, isso está sendo algo muito delicado. Isso é um aspecto muito delicado. Alguns outros cursos, ela já conseguiu inserir outras referências para estudar, mas a minha disciplina especificamente, eu não consegui inserir oficialmente ainda. Ela não foi capaz de inserir a sua disciplina no curso, mas ela está trabalhando nisso. Já fui denunciada na ouvidoria, por isso, dentro da instituição de falar sobre raça e cor da pele, porque os alunos foram dois, eles não acreditavam que isso era importante para o processo de saúde da doença, eles definiram isso e fizeram a inclusão dentro da... Mas eles... fizeram a denúncia dentro da ouvidoria. Então, assim, é um desafio constante. É um desafio constante. Enquanto você estiver à disposição para lutar, tem campo de luta. Sim. Um desafio constante. Eu tenho uma comentária para... Ok. Ele gostaria de comentar. Estamos com o tempo um pouco apertado. Quero aqui encerrar esse debate sobre as métricas e as lutas que configuram a decolonidade. Peço desculpas aí pelos contratempos e pelo avançar do tempo. E agradeço a presença. E eu creio que... Thomas, estamos correndo de tempo, e então temos que fechar a conferência agora. Obrigado à mesa. Ele gostaria de agradecer muito por sua participação. Um abraço. Sim. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada ao professor Murilo, a todos os componentes dessa nossa terceira mesa. Nós muito obrigada. E sim, nós ultrapassamos um pouco o nosso horário. Então, os avisos vão ser mais curtos para que nós otimizemos o nosso tempo. Nós temos o Coffee Break, que será servido lá fora, mas nós pedimos a compreensão de todos para que retornem a este auditório no máximo às 16h30, para que possamos dar continuidade à nossa programação, porque o nosso próximo palestrante, com o tema Indicadores e Métricas de Desempenho Acadêmico, o papel das unidades de inteligência na performance institucional, já está conosco. Então, vamos e voltamos o mais breve possível. Até logo. Até logo. Obrigado. 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 E aí Eu tô tendo um centavo porque eu tô passando, né? Vai, 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 vai. É. Rapaz, que conversa é essa? 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 E aí 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 Sejam todos Sejam todos bem-vindos De volta E vamos dar continuidade A nossa programação Porque nós iniciaremos Neste momento A sessão de encerramento Do oitavo encontro brasileiro De bibliometria e cientometria Que tem como tema Indicadores e métricas De desempenho acadêmico O papel das unidades De inteligência Na performance institucional E na qualidade de mediador Desta sessão de encerramento Gostaria de convidar ao palco O presidente do oitavo encontro brasileiro De bibliometria e cientometria Professor doutor Ronaldo Ferreira de Araújo E convido a participar conosco Por meio de videoconferência Ao nosso palestrante Doutor Jacques Marcovitch Da Universidade de São Paulo Então passo a palavra Neste momento Para a condução Desta sessão de encerramento Ao professor Doutor Ronaldo Ferreira de Araújo Boa tarde Boa tarde a todas e todos Que nos acompanha aí No nosso terceiro e último dia Do oitavo encontro brasileiro De bibliometria e cientometria Eu nunca vou cansar de dizer O quanto nós estamos felizes De receber todas e todos vocês Aqui em Maceió E agora A gente tem o prazer De ter na nossa Sessão de encerramento A palestra do Jacques Marcovitch A quem eu já cumprimento Seja muito bem-vindo Jacques Faço uma breve apresentação Jacques é professor Da Universidade de São Paulo Dedica-se ao estudo Do pioneirismo empresarial Estratégia e inovação Com foco em crescimento econômico Na distribuição de renda E sustentabilidade ambiental Desde 2002 Tem pesquisado Políticas de implantação De convenção do clima Com ênfase em redução De gases do efeito estufa Na atmosfera Master in Management Da Vanderbilt University E doutor Em administração Pela FEA USP E pós-doutor Pelo International Management Institute Da Suíça Foi reitor da USP Nos anos de 1997 a 2001 Pró-reitor de cultura E extensão universitária Da USP de 94 a 97 Diretor do Instituto De estudos avançadas E da FEA USP Presidente das empresas De energia do estado de São Paulo Atualmente Além das atividades acadêmicas É membro do conselho superior Da Graduate Institute Of International Development Studies Em Genebra E recebeu vários reconhecimentos Entre eles A Order Nationale Honorário da França E o Prêmio Jabuti Em 98, 2008 e 2012 E a Gran Cruz Da Ordem de Rio Branco E a Gran Cruz Da Ordem Nacional De Mérito Científico Jacques Seja muito bem-vindo Você tem a palavra Fique à vontade Meu caro professor Ronaldo Inicialmente Eu queria Na sua pessoa Agradecer o convite Que me foi formulado Cumprimentar Os organizadores Desse oitavo congresso Esse oitavo encontro Cumprimentar Os autores Dos vários documentos Que já estão nos anais Eu tive a oportunidade Já de ler Alguns desses documentos De grande relevância Especialmente Aqueles que se preocupam Com a formação Das novas gerações Diante dessa construção De futuro Que é a nossa responsabilidade Quero também cumprimentar Os que se apresentaram Tanto nas conferências magnas Como no debate De hoje à tarde Trazendo temas Que são os grandes desafios Do Brasil e do mundo E cabe a nós Trazermos a resposta Do conhecimento Para esses desafios Eu vou utilizar Uma série de diapositivos O que facilita Inclusive o acompanhamento Por parte Dos que estarão Nos acompanhando Nessa tarde de hoje E o tema Que nós vamos tratar É esse tema Que tem a ver Com os indicadores E métrica Desempenho acadêmico O papel das unidades De inteligência Na performance institucional Veja que nesse título O que nós estamos trazendo É o tema Do desempenho Das instituições públicas Vamos sempre lembrar Que as nossas instituições São financiadas Pelos contribuintes E portanto A eles devemos A responsabilidade Não só De utilizar os recursos De forma apropriada Mas também Prestar contas À sociedade De como nós Temos utilizado Esses recursos E para que Essa atitude De resultados E de impactos Esteja presente É muito importante Ouvir a sociedade A montante Dos planos De desenvolvimento Institucional A montante Dos projetos De pesquisa De desenvolvimento A montante Dos nossos estudos De repensar Os currículos Das nossas instituições Portanto É nesse contexto Que eu gostaria De iniciar Essa apresentação Reiterando O agradecimento Pela oportunidade Nós vamos Dividir Essa nossa apresentação Em cinco momentos Lembrar o contexto Dos anos 20 E veja Que eu Menciono Os anos 20 Do século 21 Mas também A proximidade Que nós vamos Encontrar Com os anos 20 Do século passado A nova era Em construção O que é Desempenho acadêmico A missão Da unidade De inteligência E finalmente Como construir O futuro Nós vamos Iniciar Lembrando Esse quadro Esse contexto Dos anos 20 Quando todos nós A sociedade brasileira A sociedade humana Enfrentou Uma crise sanitária Que piorou O indicador De desenvolvimento humano Uma crise econômica Que aumentou O desemprego Uma crise social Que aumentou A desigualdade Uma crise política Que está aumentando A polarização E isso não é só no Brasil Quem acompanha A evolução política De países desenvolvidos Como os Estados Unidos Como a Itália Como o Reino Unido Como a própria França Nós vamos encontrar Uma polarização Crescente Decorrente Desse mundo Que está se conectando Digitalmente E que ao mesmo tempo Aproxima E distancia Aproxima Como nós estamos Vivendo hoje Mas distancia Porque as pessoas Se encasulam Dentro de grupos De referência Que deixam De ter O diálogo E a tolerância A ideia A ideia Do outro Que é diferente Uma crise ambiental Que eleva Os eventos extremos E aqueles Que acompanham Hoje O que está acontecendo No norte Chamado norte Porque o norte Está em países Do sul E temos o sul Nos países Do norte Mas hoje No que chamamos Do hemisfério norte Com temperaturas De 40 graus Bibliotecas Hoje na Espanha Que se abrem Para as pessoas Que não têm A possibilidade De climatizar Os seus Ambientes De habitação E que vão encontrar Nos livros Nas revistas Na possibilidade Da cultura Uma possibilidade De poder fazer Desse momento De adversidade Um momento De convívio Mas esses eventos Extremos Estão aumentando E uma crise Geopolítica Onde Muito provavelmente Além de todos Os desafios Que enfrentamos A questão Que nós estamos Vivendo hoje Com a guerra Da Ucrânia Mostra O quanto É imprevisível Essa evolução Geopolítica Para isso As respostas Que temos Para a nova era Incluem Os objetivos De desenvolvimento Sustentável Que são 17 objetivos A transição Digital E a necessidade De nós Ao mesmo tempo Competirmos Com esses Países Mais desenvolvidos Mas sempre Que é possível Gerar também As oportunidades De cooperação Como aliás A questão Dos temas Em coautoria Temas de Relevância Dos nossos Países Dos nossos Estados Da federação Devem ter Na cooperação A oportunidade De evoluirmos E formarmos As novas Gerações Isso nos Leva Para o Segundo Momento O que Que é Essa nova Era Nós estamos Vivendo Uma transição Tecnológica Muito semelhante Aquela Que a sociedade Humana Já vivenciou Do final Do século XIX Ao início Do século XX Naquela época Nós estávamos Migrando Da era Agrícola Para a era Industrial E nós tivemos Figuras Extraordinárias De mulheres E de homens Que ajudaram A fazer Essa transição Criando instituições Criando universidades Criando sistemas De educação De nível médio Educação técnica O Senai O Senac Todos esses Serviços Que surgiram Para ajudar A sociedade Brasileira A migrar Da era Agrícola Para a era Industrial A questão Que se coloca Hoje É quais são As instituições Engajadas Na migração Da era Industrial Para a era Digital E nós veremos Que o tema Que estamos Abordando hoje Que tem a ver Com o desempenho Acadêmico E as unidades De inteligência Se alimenta Dessa transição E deve servir A sociedade Brasileira Em ajudá-la Nessa transição Agora Se nós Resumirmos Essa transição Em quatro Grandes famílias De tecnologia Nós vamos ver Na revolução Digital A acessibilidade Remota A hiperconectividade Isso está gerando Essas tecnologias De rupturas Que é a fibra Ótica Os satélites Os 5G Uma revolução Mecânica Que envolve 3D robótica Acredito Que se tivermos Tempo Em algum momento A discussão Do que foi Esse projeto Do telescópio Espacial James Webb Uma mobilização Da comunidade Científica Internacional Com um conhecimento Científico Extraordinário Que está sendo Conquistado A revolução Biológica Com a genética Neurociências E aí vale Lembrar O RNA Mensageiro Que nos permitiu Gerar novas vacinas Como aquela Que nós conhecemos E finalmente Nós temos O legado Da revolução Industrial Que nos obriga A reduzir As emissões De gases De efeito estufa Agora Essa nova era Em construção Significa Que nós Como integrantes De uma comunidade Integrantes De instituições De ensino superior Instituições De pesquisa Organizações Da sociedade civil Enfim Organizações Vinculadas Ao governo Temos essa responsabilidade De fazer Com que Nossas instituições Estejam À altura Das expectativas Da sociedade Que nos Que nos Financia Que nos Mantém Nós tivemos Um teste Extraordinário Que foi a Cris Sanitária A Cris Sanitária Os nossos Hospitais Universitários As nossas Faculdades Medicina Os nossos Laboratórios De pesquisa Os institutos Do perfil Do Fiocruz Do perfil Do Instituto Butantan Além de tantos Outros Espalhados Pelo Brasil Deram Uma resposta Contundente As expectativas Da sociedade Foram Essas instituições Que muitas Vezes Ocupando O espaço Decorrente Da inércia Do governo Federal Acabaram Trazendo Respostas Para revelar A sociedade Que o investimento Que foi feito Ao longo De décadas Estava trazendo Seu retorno E é por isso Que no âmbito Por exemplo Das universidades Estaduais Paulistas A sociedade Defendeu O orçamento Das universidades Quando havia Uma tentativa De reduzir Esse orçamento Portanto O desempenho Acadêmico Tem por objetivo Em primeiro lugar Respeitar Os financiadores Que são Os contribuintes E prestar Conta A esses Contribuintes Tendo isso Convém Abordar Alguns conceitos O que Qual é a ideia De uma instituição De ensino superior De uma universidade É uma escola Especial Em que o estudante Participa ativamente Da pesquisa Adquire a disciplina Intelectual E a educação Que permanecerão Com ele Pelo resto Da vida Aquela escola Ideal Em que os estudantes Pensam De maneira Independente Ouvem Criticamente E são Responsáveis Perante Si mesmos Olhando Olhando para Esse conceito Dado o fato De nós termos Vários Colegas De universidades Participando Desse oitavo Congresso Eu me permito Compartilhar O desafio Da governança Universitária A governança Universitária Ela é Complexa Porque ela Vai Fazer Conviver Dentro da Mesma Instituição E dentro Dos mesmos Colegiados Pelo menos Quatro Concepções Distintas De ensino Superior A concepção Liberal Formar Pessoas Cultas Com visão Crítica E atentas Aos valores Da cidadania Uma concepção Utilitária Que é a formação De profissionais Com habilidades E competências Técnicas Para resolver Problemas A concepção De pesquisa Que é formar Cientistas Com possibilidades Infinitas De buscar A exatidão Para a construção Do conhecimento E a concepção Social Que é formar Agentes Para responder As demandas Sociais De saúde Educação Nutrição E a venda Dentro Dessa Pluralidade De conceitos De concepções É que nós Vamos encontrar A necessidade Da universidade E das instituições De ensino superior Se centrar Num código De ética Materializado Materializado Em valores O direito A pesquisa O pluralismo A tolerância A autonomia Em relação São os poderes Políticos E o dever De promover Os princípios De liberdade Justiça Dignidade humana E solidariedade Eu faço Uma reverência Aqui A colegas Professores Que foram os autores Deste código De ética Mais diretamente O professor Alfredo Bosi Da área de literatura Mas também Professores Nossos Como o professor Cabendere Munanga Que sempre Nos acompanhou Na discussão Do papel Das universidades Diante dos desafios Da sociedade Brasileira Isso nos leva Antes Antes de nós Entrarmos No tema Do desempenho A compartilhar Com as pessoas As participantes E os participantes Deste encontro Do que é Uma universidade Na perspectiva Da organização Humana É um lugar Onde nós Recebemos insumos No caso Das universidades Públicas Dos contribuintes São recursos Orçamentários Para professores Funcionários De infraestrutura Física Custeio Investimentos Temos recursos Extraorçamentários Processos Que são As atividades FIMs Da universidade A gestão De recursos Humanos A gestão De recursos Financeiros E a gestão Dos recursos Extraorçamentários Para fazer o que? Para gerar resultados Que são Os egressos A disseminação Do conhecimento Via publicações As atividades De extensão As iniciativas Culturais E tudo isso Se mede Em termos De eficiência E eficácia Na gestão Dos recursos Mas isso Nada mais é Do que um Meio Nós temos Que ir muito Além disso E o que o Contribuinte Espera de nós Mais do que Resultados São impactos Impactos Dos egressos Do nosso Processo Educativo A excelência Do conhecimento Das clínicas Brasileiros Também foram Os hospitais Universitários Que acabaram Sendo O principal Recurso Da sociedade Em todos Seus segmentos Sociais Para enfrentar A crise Sanitária Que o Brasil Enfrentou Durante dois anos Apesar Da indiferença Ou do negacionismo De vários segmentos Da sociedade Especialmente No âmbito Do governo federal Do ponto de vista De valores Universitários São esses valores Que devem Ser a base O embasamento De todas As nossas Atividades Isso nos leva A diferenciar Nessas alturas Para poder chegar Ao tema central Da nossa apresentação A diferença Entre resultados E impacto Resultados Correspondem Por exemplo Ao número De ingressos A disseminação Do conhecimento Número de artigos Publicados As atividades De extensão E as iniciativas Culturais Exemplos de métricas São por exemplo O número total De artigos Em bancos de dados O número De artigos Publicados No topo 1 10 e 50% Da sua categoria O percentual De artigos Publicados Com pelo menos Um autor De uma instituição Estrangeira E o percentual De artigos Publicados Em coautoria Com um parceiro Não acadêmico E nesse caso A avaliação Do rigor científico É feita Pela revisão Dos pares No caso Do impacto Vamos ver A diferença No caso Do impacto Nós estamos falando Nós estamos falando Da capacidade De uma comunidade Acadêmica De criar conhecimentos Que contribuem Para elevar O bem-estar humano E a sustentabilidade Veja que o impacto Está muito mais Associado As demandas Locais De um município De um estado Ou de uma nação Portanto Se o resultado Tem a aferição Dos pares Para a questão Do rigor Científico O impacto Tem como mensuração A relevância Para a sociedade Que mantém Aquela instituição E os exemplos São a geração De empregos De qualidade De renda De bem-estar O avanço Das fronteiras Do conhecimento Científico E intelectual A influência Das nossas instituições Sobre a concepção E implementação De políticas públicas A melhoria Das condições De vida Para a inclusão Social A contribuição Para a conservação Do patrimônio E para o acesso A cultura Veja que Enquanto no resultado Nós falávamos Em rigor No impacto Falamos de avaliação Da relevância Não só pelos pares Mas também Pelos beneficiários Do conhecimento E os usuários Dos serviços Portanto Quando falamos De inclusão social Nós temos Que ouvir Os excluídos E as excluídas Para termos Certeza Que depois De algum tempo Nós tivemos A possibilidade De corresponder As suas expectativas Essa é a principal Diferença Que nós temos Cultivado No projeto Métricas Entre Resultado E impacto Tendo então Enfim Tendo apresentado A nossa visão De desempenho acadêmico Que é Uma prestação De contas A sociedade Que mantém Uma instituição Se preocupando Tanto com resultados Como o impacto Dentro de uma Sequência De insumos Processos Resultados E impactos Embasados Em valores Agora vamos Para a questão Central Que nos foi Solicitada Que é A unidade De inteligência Qual é A missão De uma unidade De inteligência E vamos Falar de Componentes Uma unidade De inteligência Como aquelas Que já existem Há 25 anos No caso Da Embrapa Nós vamos Voltar a ela Há alguns anos Algumas universidades Já criaram Suas unidades De gestão De dados Uma delas É a Universidade De São Paulo Agora Uma universidade Que criou Sua proreitoria De inclusão E pertencimento Portanto Uma quinta Proreitoria Para tratar Exclusivamente Dessa inclusão E pertencimento Com o escritório De gestão De dados Sendo solicitado A mesurar O que significa Inclusão E pertencimento E nós estamos Agregando a palavra Egressos Partindo da premissa Que a inclusão Só tem sentido O pertencimento Só tem sentido Se a universidade Vai muito além Da entrega Do canudo No final do curso A universidade Ou instituição De ensino superior Devem se preocupar Com a trajetória Profissional A sua inserção social Do egresso Que seja cotista Ou não cotista Então A missão É conceber Estruturar Implantar O monitoramento A verificação É a disseminação De métricas Indicadores Relativos Ao desempenho De uma instituição De ensino superior Quais são seus objetivos? É disseminar O conhecimento Sobre métrica De desempenho O que temos Procurado ajudar Através dos cursos De métricas De desempenho Acadêmico Aprimorar As métricas De desempenho Para tomar decisões Pela administração Dos departamentos Das faculdades Dos institutos E das reitorias Asegurar a qualidade E a exatidão Dos dados Contribuir Para a interação Universidade E sociedade E por fim Acompanhar As comparações Nacionais E internacionais Porque elas são Incontornáveis Nós não temos A possibilidade De dizer Se devem existir Ou não comparações Nacionais E internacionais E elas vão Nos inserir De qualquer forma Dentro das suas Classificações Então nós temos Que acompanhá-las Abrir a caixa preta Entender Como elas operam Como elas evoluem De um ano a ano Especialmente Entender Seus interesses Porque através De uma comparação Internacional Que seja De origem Estatal Como no caso Da China Que quer comparar As suas universidades A outras universidades Para escolher Algumas Que serão Financiadas Ou aquelas Empresas Que são Verdadeiras Empresas De consultoria Que vão Criar Essas Metodologias De comparação Para vender Seus serviços E responder A uma demanda Que são estudantes E familiares Que querem Comparar Instituições Para decidir Onde elas Pretendem estudar Então O acompanhamento Das comparações Internacionais Virá Como uma forma De lidar Com algo Incontornável Os atributos De uma unidade De inteligência A precisão A clareza A relevância A consistência Isso significa Termos uma consistência Horizontal Entre vários anos E vertical Como veremos Daqui a pouco Com a questão Da granularidade A interoperatividade E habilidades Que é colaborar Com as áreas Do saber E os grupos Multidisciplinares Interagir Com instituições Locais E de outros Países E multilaterais Conhecer As origens Motivações E interesses Das comparações Internacionais E o que nós Acabamos De mencionar Quais são As competências Dominar As técnicas De gerenciamento De base De dados Padronizar Os dados Para efeito De comparações Analisar Métricas E indicadores Para fins Específicos Comunicar Via ferramentas E mídias Com periodicidade E acompanhar A legislação Relativa A privacidade E proteção De dados Quais são Os resultados Esperados É a manutenção De plataforma Dinâmica Na rede digital Relatórios Institucionais E avaliação Comparativa Monitoramento De indicadores Chave De desempenho Monitoramento De comparações Nacionais E globais E cursos De extensão Para dirigentes E profissionais Dedicados Ao tema Eu tenho Enfim Eu gostaria De me referir Antes de passar Para a próxima etapa A um dos trabalhos Que consta Dos anais E da professora Michele Jabala Mamed Vogel E da Rosiana Pedro De Nascimento O trabalho Se chama O ensino Da bibliometria E cientometria Na graduação Em biblioteconomia Um estudo preliminar Eu menciono Esse tema Porque Esse texto Que é um texto Curto Mas ele identificou Um problema Que nos é muito caro É que a ausência Desses conteúdos Dessas competências De uma forma Estruturada De uma forma Explícita De uma forma Eu diria Dentro do currículo Básico De um curso De biblioteconomia Nas universidades Brasileiras E eu recomendo Aqueles que vão Se interessar Nas recomendações Dessa apresentação Da leitura Desse texto Sobre o ensino De bibliometria E cientometria Porque eu acredito Que ele pode Oferecer Recomendações Importantes Para a conclusão Desse nosso encontro Agora Quais são as três Funções principais Das unidades de inteligência Em primeiro lugar Apoiar a tomar decisão Ajudar a direção Universitária Apoiar a comunicação Externa E é importante Dar importância A reputação Institucional Não para a gestão Não para a gestão Superior Mas para cada Funcionário Aluno E professor Da universidade Quando nós Estamos inseridos Numa universidade Nós queremos Que essa universidade Seja respeitada Para que nós Também possamos Respeitar Essa instituição Então a preocupação Com a comunicação Externa Não é uma questão De marketing É uma questão De zelar Pela reputação Institucional E finalmente Apoiar a pesquisa E a avaliação Agora quando nós Falamos em desempenho De universidade Em comparações Internacionais Nós simplesmente Aqui vamos Registrar O que são Algumas dessas Métricas Que normalmente As comparações Internacionais Acabam Sublinhando E que nós Temos que lidar Com elas Com muito cuidado Porque nós Não podemos Colocar essas Métricas Como nossas metas A nossa meta É prestar Conta a nossa Sociedade E a preocupação De responder As demandas Da nossa sociedade Mas é importante Saber O que essas Comparações Valorizam Até porque Eles têm Motores De comunicação Que são tão Poderosos Que nós precisamos Saber Quais são Essas dimensões A taxa de citação A reputação Internacional A reputação Junta aos Empregadores A internacionalização Da pesquisa Da comunidade Universitária A receita Financeira Derivada De fontes Externas Os recursos De pesquisa Competitivos E o número De alunos Docente Graduandos E pós-graduandos Portanto Nós precisamos Para um escritório Ou para uma Unidade de inteligência Saber O que Eles Pedem Não para Seguir Como Objetivo Mas para Saber Como nessas Comparações Internacionais As nossas Instituições São avaliadas E para isso A interoperabilidade De dados E a granularidade Dos dados É fundamental É por isso Que qualquer Unidade de inteligência Ou escritório De gestão De dados Tem que estar Muito conectado Com a superintendência De tecnologia De informação A unidade Que cuida Na universidade Da área De TI É preciso Que haja Uma complicidade Entre a gestão De dados E essa unidade Caso contrário É muito difícil Gerar Essa interoperabilidade E essa granularidade No caso Do EGIDA USP É um escritório De gestão Indicador De desempenho Acadêmico Nós somente Vamos deixar Registrado Que ele foi Criado Pela universidade Pela reitoria Para supervisionar E apresentar Os dados Coletados Ele está expandindo As suas atividades Para o que nós chamamos De pesquisas Surveys Junto à comunidade Acadêmica Junto aos egressos Também monitora A sustentabilidade Ambiental Da instituição E o seu impacto Econômico e social Na crise que tivemos Junto à Assembleia Legislativa Foi um desses estudos Que demonstrou O papel Da universidade Pública Em devolver Para a sociedade Uma boa parte Dos recursos Que ela recebe E isso significa Utilizar estatísticas Institucionais De uma forma Adequada Agora Precisamos fazer Justiça Que a Embrapa Começou muito Mais cedo Essa sua Preocupação De prestar Conta Dos investimentos Que são feitos Nessa instituição De pesquisa Agrícola Eu recomendo Nós do projeto Métricas Recomendamos Olhar Para esses 25 anos De balanço Social Que a Embrapa Acabou De concluir Esses 25 anos Nós tivemos Recentemente Uma longa reunião Com a Embrapa Nós tivemos Uma entrevista Que vai ser publicada No portal Do projeto Eletométricas Exatamente Para entender Como eles Operam Especialmente Na sua Relação Com a Agricultura Familiar As comunidades Que estão Nas comunidades Ribeirinhas Enfim Todos os segmentos Da sociedade Brasileira E vale a pena Aqueles que se interessam Pela aplicação Da unidade De inteligência Ver na Embrapa Um bom estudo De caso Agora Como revelar Impacto social E esse é um dos papéis Da unidade De gestão De dados Relatórios Concisos Narrativas Fundamentadas Em métricas E métricas Formuladas Em conjunto Com a sociedade Então quando Nós temos Um problema De exclusão Social Ou exclusão Em função De gênero Ou em função De raça Nós temos Que ter Essas métricas Para demonstrar O que a Universidade Está fazendo Na direção Da inclusão Social E para isso Nós precisamos De métricas Formuladas Com a sociedade Não é uma métrica Que vem da universidade E imposta Para aqueles Que vão ler Os nossos relatórios Nesse sentido Existe uma referência Que são 17 objetivos De desenvolvimento Sustentável São métricas De impacto Aqueles que Militam No campo Da 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 bibliometria Da cientometria Certamente Já viram Relatórios Planos De desenvolvimento Institucional O caso Da Unicamp Um deles Que se utilizaram 17 objetivos De desenvolvimento Sustentável Que incluem Não só Métricas Quantitativas Como qualitativas Para estruturar Tanto um planejamento Extremamente Extremamente desfavorável Porque o que Esse relatório Da universidade De São Galen Faz Ele classifica Os países De acordo Com a responsabilidade Das elites E ele Ele tem Utiliza Ele utiliza Uma série De métricas Especialmente Métricas Em termos De educação Inserção Social Criminalidade Preocupação Com a questão Da alimentação Ele utiliza Várias Métricas E a partir Daí Ele vai Classificar Os países De acordo Com a responsabilidade Das elites E aí O Brasil Está entre Os últimos Lugares Dessa Distribuição Nós estamos Chegando Já praticamente No final Da nossa Apresentação Quando nós Vamos agora Nos perguntar Como construir O futuro O futuro É um futuro De riscos Se existe Algo Previsível Nos próximos Anos É a Imprevisibilidade Quando nós Olhamos A crise sanitária Os riscos Sanitários Os riscos Políticos Os riscos Econômicos Os riscos Tecnológicos Os riscos Ambientais E os riscos Geopolíticos Nós vamos ver Que nós estamos Diante De uma Combinação De riscos Que gera Imprevisibilidade E o que isso Significa É que uma Sociedade Precisa De conhecimento Para poder Enfrentar Um quadro De Imprevisibilidade Esse conhecimento Não se Limita Ao Conhecimento Novo Em Construção Ele Inclui O conhecimento Acumulado Na história Das ciências Humanas E das ciências Aplicadas E aqui Nós estamos Diante De uma Situação De desequilíbrio Enquanto O conhecimento Em Construção É acessível Em tempo Real Na sua Grande Parte Não me Refiro Aqui As bases Fechadas Mas O conhecimento Acessível O conhecimento Acumulado Passado Está em livros Impressos Em documentos Impressos Com uma Minoria Digitalizada O que significa Que a acessibilidade A esse conhecimento Acumulado É menor Do que a Acessibilidade Do conhecimento Em construção E isso Em qualquer Sociedade É um Perigo Muito Grande Porque se Temos uma Juventude Que só Consegue Acompanhar O conhecimento Novo Ela Deixa De Fincar As suas Raízes Nos clássicos Que estão Nas bibliotecas Por exemplo Das humanidades E portanto Nós temos Um desafio Que é A digitalização Do conhecimento Acumulado Para uma Acessibilidade Que deve ser Idealmente Sete dias Por semana 24 horas Por dia Só que Os sete dias Por semana 24 horas Por dia Está mais Acessível Em relação Ao conhecimento Novo Do que ao Conhecimento Acumulado E esse Conhecimento Novo Com uma Qualidade Completamente Heterogênea Nós temos Preprints Que se revelaram Mal fundamentados Quando Foram Levados Em conta E o caso De Manaus Que nós Poderíamos Discutir Na nossa Perguntas E respostas Claramente É Esse Exemplo Quais são Os desafios Dessas instituições De ensino superior No contexto Dos anos 20 A ciência Aberta Acesso Conhecimento Da sociedade Da sociedade Quero enfatizar Do que ser O privilégio Posições O Instituto O Instituto de estudos Brasileiros O Museu Do Ipiranga Que vai ser Reinaugurado Nós estamos Falando De espaços Onde Existe Um convívio Na conexão De passado Presente E futuro E a governança Universitária Atenta A emergência De novas áreas Do conhecimento E a inteligência Artificial Como exemplo Para construir O futuro Nós Gostaríamos De sublinhar A importância De desenvolver Uma consciência Dos riscos Nós falamos De vários riscos No início Dessa etapa Da construção Do futuro Mas nada adianta Falar de riscos Sem ter A consciência Dos riscos Pequenos Países Do perfil De países Que são O Chile É um exemplo De um país Com poucos recursos Naturais A consciência Dos riscos Nesses poucos Países É muito maior Do que A consciência Dos riscos Em países Continentais Como o nosso Brasil Portanto Como disseminar Esse risco E evitar A procrastinação Das medidas Que devemos tomar Uma governança Estratégica Que olha Para fora E conecta Com o que Temos dentro A capacidade De inovar E um contínuo Reposicionamento Das nossas Instituições Debelando Evitando um conservadorismo Reacionário Bibliotecário Dos bibliotecários E como Simultaneamente Asegurar A curadoria Do conhecimento Construído Organizar E orientar Os pesquisadores E usuários Sobre o que Está em papel Mas que deveria Ser acessível A muitos E por isso A importância Da digitalização E do outro lado Asegurar O acesso Presencial E digital Ao conhecimento Em construção O bibliotecário A bibliotecária Nesse caso Se transforma No que nós Podemos encontrar Em alguns tratados De sociologia Das organizações No gatekeeper Quer dizer O indivíduo Que toma conta Da porta E essa porta No passado Era a porta Da biblioteca Que seja Desde a biblioteca De Alexandria Passando pela biblioteca Da Universidade de Salamanca As bibliotecas Das universidades Hoje A Biblioteca Nacional De France E as nossas Bibliotecas Que seja A Biblioteca Medium Ou a Biblioteca Da Faculdade de Filosofia O bibliotecário E a bibliotecária Tinha a chave Da biblioteca E portanto Só podia-se ter Acesso Ao conhecimento Tendo A possibilidade De conversar Com o tomador De conta Dessa porta O gatekeeper Só que hoje Esse acesso Se tornou Universal Só que ele Se tornou Universal Para um novo Conhecimento Mais do que O conhecimento Acumulado E daí O perigo De uma sociedade De acreditar Que tudo Está se inventando Hoje E que nós Não temos Uma herança De sabedoria Que deveria Ser cultivada Com isso Eu quero terminar Meu caro Professor Ronaldo Com algumas referências Bibliográficas Que eu quero deixar Em primeiro lugar The Flagship University Do professor John Douglas Da Califórnia Os dois livros Que são obras Coletivas Do Repensar A Universidade Nós já estamos Trabalhando No terceiro volume Com vários Colegas Das universidades Alguns participam Da comunidade Do encontro Que está se realizando Hoje Em Maceió No estado de Alagoas Que são da comunidade Da bibliometria E da cientometria Que são coautores Inclusive De alguns dos capítulos Desses dois livros Uma obra Mais recente Do Open Knowledge Institution De Montgomery E.O.R. Isso foi um encontro Que foi transformado Em livro O livro É de livro E acesso E o livro De Wang Barabasi The Science of Science Que também É um livro Incontornado E finalmente Eu quero também Mencionar Esse é um trabalho Do professor Luc Weber Ex-reitor Da Universidade de Genebra Que reúne Periodicamente Ex-dirigente De universidades E um dos Das coletanhas Publicadas Se chama The Future of the University In a Polarizing World Esse livro também É de acesso Digital E nesse livro Existe um capítulo Muito curto Chamado A Universidade Como Curadora Do Conhecimento Acumulado Eu recomendo Fortemente A leitura Desse capítulo Com isso Eu quero Novamente Lembrar Que toda Essa atividade Que acabamos De descrever Ela se realiza No âmbito De um projeto Que reúne As três universidades Estaduais paulistas Hoje ampliado Para as universidades Federais Primeiro Aquelas Cedias Em São Paulo No caso Da Oscar Da Unifesto E da Universidade Federal Do ABC Mas também Nossa comunidade Está se alargando Com várias Universidades Federais Do Brasil Que estão Hoje Integrados Na nossa Comunidade Através Dos nossos Cursos Fórum E também Através Dos nossos Workshops Com isso Eu quero Mais uma vez Agradecer A comissão Organizadora Pela oportunidade De compartilhar Discutir Essa aprendizagem Que decorre Do convívio Com lideranças Participantes Professores Alunos Funcionários Das nossas Universidades Brasileiras E que nos brindam Sempre Com seu conhecimento Muito obrigado Jax Muitíssimo Obrigado Pela possibilidade De reflexão Do encerramento Do nosso encontro Com essa discussão Nós tivemos Uma mesa Discutindo Indicadores Institucionais E o desafio Da governança E nos falta Exemplos Institucionais Mais sistematizados E robustos E é muito bom Te ouvir Desde o panorama Dos anos 2000 Com as crises As respostas Para essa nova era De construção Localizando ela No contexto da ciência Da tecnologia E da inovação Essa ideia De concepção De universidade Da governança Universitária E os seus valores Entre eles Situando os impactos E as métricas E o desempenho Acadêmico Como prestação De contas É algo Que me chamou Bastante atenção Eu acho Que a gente Precisa discutir Isso mais No nosso meio O desempenho Acadêmico Com prestação De contas E incluindo Na prestação De contas Esse diálogo Com a sociedade E não E não o desempenho Acadêmico Com a prestação De contas Institucional Como geralmente É feito E buscado Pelos nossos baremas E as nossas formas De avaliações E nisso Inclusive O papel A importância Da instituição Ter uma Uma instância Uma entidade Que trabalhe Sistematicamente Com esses indicadores Que é o caso Da unidade de inteligência E seus componentes Funções Indicadores É uma fala Que nos deixa Bastante pensativo Eu gostaria De só Talvez O que mais Me chamou atenção Enquanto a gente Vai fazer aqui Um bloco De três perguntas E as pessoas Pensam Eu vou usar Essa minha fala Para poder Uma vez Que as nossas instituições Talvez ainda Estejam engatinhando Na institucionalização De centros Entidades Ou espaços Que realmente Trabalham Sistematicamente Com os indicadores Institucionais Eu gostaria De saber Na trajetória De uma unidade De inteligência No qual vocês Trabalham Quais os maiores Desafios De implementação Vocês tiveram Para a humanidade De inteligência No âmbito Da universidade Porque eu acho Que conhecer Um pouco Dos bastidores De como foram Esses desafios Podem nos ajudar A pensar Como ao voltar Para os nossos Né Todos que estão Aqui ao voltar Para as suas instituições A pensar E refletir Que esses serão Provavelmente Desafios A serem enfrentados Nas nossas universidades Então eu queria te ouvir Um pouco sobre isso Se for possível Jornaldo Se você puder Repetir a sua pergunta Porque foi mencionando Eu gostaria de saber Depois tivemos Um silêncio E depois disso Eu ouvi só a conclusão Depois de você dizer Nós gostaríamos De saber Se puder continuar A frase Repetir a frase Eu te agradeceria Perfeito Eu gostaria de saber Quais foram Os desafios De implementação Da unidade de inteligência Quando vocês começaram Enquanto projeto E para a sua implementação Quais foram os desafios Enfrentados Que eu acredito Que ao conhecer Esses desafios A gente pode voltar Para a nossa universidade E refletir Sobre eles Na possibilidade Porque considero Que todos reconheçamos A importância De uma instância Uma entidade Como essa E poucas Das nossas universidades Pouco das nossas universidades Possuem Te agradeço A pergunta A resposta curta É que Se trata De uma Evolução Uma mudança De mentalidade A mentalidade Da universidade Voltada Para si Que entende Que a sua existência Se justifica Porque ela ensina Pesquisa E realiza Atividade de extensão Portanto Nós somos Os únicos A decidir O que deve ser feito É uma mentalidade Dizendo Nós somos Os responsáveis Mas temos A obrigação De ouvir Aqueles que nos financiam Todos os segmentos Da sociedade Através Ou de survey Ou através De conselhos Ou através De audiências públicas Mas indo ao encontro Da sociedade E dar a ela A oportunidade De dizer para nós O que ela espera De nós Agora Isso começa Com vários núcleos Dentro da universidade Dispostos a Ter essa sensibilidade O que aconteceu Nas universidades Que nós conhecemos E aí me refiro Começando pelas Estaduais Paulistas E agora As federais De São Paulo É que na hora Que começaram A surgir Pessoas E competências Que entenderam A importância Da prestação De contas À sociedade Coisa Coisa que fazemos Através Através De relatório De tribunal De contas Através De reuniões Que fazemos Junto ao conselho Universitário Quando temos que Explicar o que Cada gestão Reitoral fez Quando existe Um processo Sucessório Quando uma gestão Tem que explicar O que fez E uma nova Tem que apresentar As suas propostas Para ser reconduzida Essa discussão Sobre o papel Da universidade Na sociedade Vai se afirmando Agora É preciso Que a gestão Central da universidade Tome uma decisão Política No nosso caso Da universidade De São Paulo Eu preciso dizer Para a comunidade De pesquisa Que está aqui presente Que tudo começou Através de um trabalho De pós-graduação Que abordou O tema Das Métricas De desempenho Acadêmico E o tema Das comparações Internacionais Justin Exerberg Que está aqui Foi meu aluno Orientado Nós estamos falando Já de quase Há 10 anos E quando nós Começamos A pesquisar O tema Fomos levando Esse tema Dentro da universidade Para os foros De decisão Recomendando A criação Dessas unidades O que nos ajudou Do senhor Ronaldo Foram as crises Porque na medida Em que a universidade Enfrenta uma crise Por exemplo Uma crise Orçamentária Uma CPI Vindo da Assembleia Legislativa Um questionamento Vindo de governos A universidade Tem a competência De responder Mas ela tem que Responder com dados Elas tem que responder Com evidências Os três reitores Das universidades Estaduais paulistas Que foram Submetidos Às comissões Parlamentares De inquérito Na Assembleia Legislativa De São Paulo Foram buscar dados Para explicar O papel Que a universidade Estava desempenhando E a partir daí Se consolidou Essa consciência Da importância De métricas Então são desafios Não são insuperáveis Uma forma Que hoje Facilita Enfrentar Esses desafios É a colaboração Entre universidades Quer dizer Uma universidade Que decide Implementar Uma unidade De inteligência Para preparar O seu plano Desenvolvimento Institucional Para responder Aos relatórios Do Tribunal De Contas Da União Ou do Tribunal De Contas De um Estado Pode se alimentar Da experiência De uma De um Egida Da USP Da unidade Da Unicamp Da Unifesp Que já tem A sua unidade Da Embrapa Que já faz isso Há 25 anos E a partir daí Fazer com que Esses trabalhos De gestão De dados Passam a se materializar Eu queria saber Se isso responde A tua pergunta Ronaldo Responde Perfeitamente Eu quero Agradecer Pela resposta E para a gente Não tomar muito O tempo Eu queria Abrir para o público Ver se a gente tem Aqui algumas Perguntas Ou comentários Quanto à fala Do Jacques Professor Primeiramente Parabenizar Lopela palestra Primeiramente Parabenizar Lopela palestra Realmente Excelente Eu que Trabalho Essa questão De métricas Realmente Gostei Muito Da sua palestra Realmente E então A minha pergunta Vai Na direção Seguinte Esse trabalho Excelente Que vocês Estão fazendo Na Universidade De São Paulo Porque para mim É um trabalho Realmente excelente Tem Ou seja Vocês têm Algum vínculo Ou as agências De fomento A pesquisa No país Por exemplo CAPES E CNPQ Têm mostrado Algum interesse Ou estão trabalhando De alguma forma Com vocês Porque Nas métricas Que são utilizadas Por essas agências Estão dirigidas Esencialmente A incrementar A produção científica Em periódicos Indexados Na web Of science Na língua inglesa Etc Ou seja É um incentivo Incluso Naquelas áreas Vamos falar Assim por exemplo Que não Que a produção científica Deveria ter Uma representação Muito mais local Do que Pelos problemas Pelos próprios problemas Locais Que tentar Estar buscando Essa Essa publicação Lá Existe Ou seja Existe Essa colaboração Ou Se mostrou Esse vínculo De alguma forma Desear Agradeço Muito obrigado Ronaldo Eu não ouvi o nome Do professor Que fez a pergunta Se puder repetir Para mim É a instituição De vínculo Alejandro Eu sou Alejandro Do Instituto Nacional Da Mata Atlântica A resposta É que O trabalho Que temos realizado Tem tido Mais repercussão Nas universidades Do que Nas agências Federais Que O Alejandro Mencionou O Alejandro Mencionou Com uma exceção É uma exceção Significativa O Tribunal De Contas Da União Nós recebemos Há quase Dois meses Atrás Uma solicitação Para explicar O projeto Métricas Ao Tribunal De Contas Da União O Tribunal De Contas Da União É um órgão Do legislativo Que seja Federal Ou estadual No caso É o legislativo Federal E que tem Por objetivo Exatamente Zelar Pela boa Utilização Dos recursos Até recentemente Os relatórios Do Tribunal De Contas Da União Eram Limitados Somente A métricas De produtividade Número de alunos Por professor Número de recursos Alocados Por número De estudante E eles Então Nos solicitaram Apresentaram O projeto Métricas E acredito Que eles Entenderam A importância Do impacto Em relação As métricas De produtividade E eficiência Quanto tempo Vai levar Para mudar A cultura Dos relatórios É algo Que pode Demorar Do ponto De vista De todas As instituições Mas A sugestão Que deixamos É que o Tribunal De Contas Da União Diga Para as universidades Algumas diretrizes Que tem a ver Com o impacto Para os planos De desenvolvimento Institucional Que é Essencialmente O plano De longo prazo De uma universidade Nós estamos Agora Por exemplo Nos reunindo Com o Instituto Federal De São Paulo Que é Uma instituição De ensino médio De ensino superior E que Cobre Quase 35 36 campos Eles Têm que preparar O plano De desenvolvimento Institucional De 2024 A 2028 E vieram Nos procurar Como instituição Federal Para Discutir Com eles As bases De um planejamento De longo prazo Já antecipamos Que o tema Da conexão Com a sociedade Tem que vir No início Do plano Não no final Do plano Tem que ouvir A sociedade Em 2022 2023 Para que Quando o plano É elaborado As expectativas Da sociedade Já devem Ter sido Levado em conta Então Alejandro Nós temos Essa referência Na área federal Do Tribunal De Contas Da União Sabemos Que A CAPES Tem enviado Participantes Nos nossos cursos Outras agências Como o CNPQ Acompanham O nosso trabalho Mas Respondendo Diretamente A você Nós não temos Nenhum elemento De mudança Considerável Nessa esfera O que não deve Inibir As universidades Que querem Já se posicionar De uma forma Mais conectada Com a sociedade Que nos mantém Eu espero Que ter respondido As suas perguntas Ou a sua Muito obrigado Já que temos mais Alguma pergunta Do público Algum comentário Ou consideração Não havendo Eu quero Opa Temos 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 ou não temos Então não havendo Eu quero também Eu tinha anotado aqui Agradecer Já que ao final Da sua fala Quando você Traça A construção Para o futuro Você situa A importância Das bibliotecas Entre esse caminho De construção Do futuro E acredito Que todos Ficamos muito Contemplados nisso E é bom A gente Lembrar disso Da nossa estrutura Universitária Que já conta Com essas Estâncias E que elas Podem ser Definitivamente Melhor Utilizadas Nesse sentido Com maior Destaque A importância Estratégica Que essas Unidades De informação Têm No âmbito Da governança Universitária Eu quero Mais uma vez Agradecê-lo Foi um imenso Prazer Para todos nós Tê-lo conosco Quero agradecer E abrir para ti Caso tenha Algumas palavras Finais Olha As palavras Finais São de agradecimento Ronaldo A você A comissão Organizadora A todos os Participantes A os autores Dos textos Tivemos a oportunidade De ler alguns Que são de grande Grande valor São muitos papers Então é muito difícil Ler todos Mas eu selecionei Alguns Que nós vamos discutir No âmbito Do projeto Metric Agora Quero reiterar Aquele paper Da professora Michelle Vogel E Rosiane Do Nascimento Porque dependemos Muito Dos cursos De formação Em biblioteconomia Para dotar As unidades De inteligência De recursos humanos Qualificados Para sua Implementação Então Nós queremos Nos colocar À disposição Aqui De todos Aqueles Dessa comunidade Que gravita Em torno Da bibliometria Da cientometria Para que sejamos Aliados Colaboradores Eu diria Quase Cúmplices Nessas mudanças De mentalidade Para que a nossa Sociedade Que precisa Tanto De um sistema De ciência Tecnologia Inovação Dinâmico Apesar Das adversidades Que estão sendo Enfrentadas Na esfera Federal E internacional E muitas vezes Na esfera local Para que possamos Corresponder A essas expectativas Da sociedade Que nos mantém Muito obrigado Dono Naldo Desejo a você E a todos Participantes Do congresso Um excelente Encerramento Desse convívio Obrigado E até a próxima Obrigado Bom pessoal Estamos então Caminhando Para o Encerramento Do Nosso Oitavo Encontro Brasileiro De bibliometria E cientometria É uma Realização Do programa De pós-graduação Em ciência Da informação Do instituto De ciências Humanas Comunicação E artes Da universidade Federal De Alagoas Com patrocínio Da Clarivate Apoio Da fundação De amparo A pesquisa De Alagoas A FAPEAL A secretaria De estado Ciência Tecnologia E inovação De Alagoas A SECT Eu queria Fazer alguns Agradecimentos Eu vou procurar Aqui ser breve Mas é uma fala Final de encerramento E eu não posso Me furtar Algumas Considerações Além dessa Fala inicial Eu quero fazer Alguns agradecimentos A Clarivate Claro Pelo patrocínio A Universidade Federal De Alagoas Na pessoa Do magnífico reitor José Aldo Tonholo Que abraçou O evento Permitiu Com que num cenário De cortes Da universidade A gente pudesse Trazer aqui Presencialmente Palestrantes Membros examinadores De fórum doutoral Mediadores De mesas Ministrantes De workshop Com diárias E passagens Então aqui O meu muito Grato Cheio coração De agradecimento Pela minha universidade E por a gente Ter recebido Esse apoio A Fundação De Amparo A Pesquisa De Alagoas A FAPEAL Na pessoa do presidente Fábio Guedes Gomes O evento foi contemplado Pelo edital E nos proporcionou Então a sua realização A Secretaria De Estado De Ciência e Tecnologia Na pessoa do secretário Silvio Romero Bulhões Por ter confiado Este maravilhoso espaço Que nós usamos Nesses três dias Que é o Centro De Inovação Do Jaraguá E não podia deixar De registrar Um agradecimento Especial Ao diretor Do centro Senhor Pedro Ivo de Souza Que desde o início Desde o primeiro contato Nos deu todo o apoio Necessário Cedendo espaços Equipe Suprimentos Dando um apoio Imprescindível Para a realização Do EBBC Eu preciso também Agradecer Toda a equipe Da comissão organizadora Do evento Todas as coordenações E suas equipes No nome dos professores A professora Roberta Andrade Professor Marcos Prado Professor William Mello Professora Francisca Rosaline Mota E a equipe De apoio Da UFAUS De Centros de Biblioteconomia E mestrandos Do PPGCI Muito obrigado A todos vocês Quero deixar um agradecimento Especial A mestranda Patrícia Pedri Eu quero aqui De palco De púlpito Agradecer a Patrícia Pelo quanto Que ela contribuiu Sobremaneira No apoio direto De todas as coordenações Do evento Sempre com muito afim Com disposição Quero agradecer Todos os autores Todos os avaliadores Todos os mediadores Todos os palestrantes Foi um prazer Recebê-los aqui Eu queria pedir Que o pessoal Fosse passando Na verdade Eu já falei Um tanto de coisa Mas vamos para o balanço Passa aí por favor Para o Queria apresentar Isso Isso Pode voltar Isso Só uns números gerais Nós tivemos no evento 81 inscrições Sendo aí 4% estudantes de graduação 25% de pós-graduação Mestrado e doutorado 32% pesquisadores Profissionais Talvez essa é uma coisa Que eu acho interessante Comparando Claro que também Em outras dimensões Mas o Enansib com a IBBC Que ele constitui Cada vez mais Um fórum privilegiado Que é um evento Que a gente tem Mais doutores Pesquisadores Do que necessariamente Mestrandos e doutorandos Participando Então é algo Para a gente destacar Eu queria Também Apresentar alguns números Isso Né Nós A quantidade de trabalhos Que nós recebemos Eu vou Não vou ficar passando Mas eu queria Aí pode ir passando Para o O final A gente fez uma Separação de comunicação oral Para o PET-ACUT Para a fórum doutoral Isso Aí pode Deixar nessa E aí Eu queria só Destacar Nesses Nesses números No total Geral Nós tivemos 123 trabalhos Submetidos Nós tivemos 37 trabalhos Rejeitados E tivemos 86 trabalhos Aceitos Para apresentação No evento A gente considera Uma vitória Era muito incerto Um evento Num fim de pandemia Que não acaba Num princípio De uma possível Quarta onda E a gente não sabia Se teríamos aqui 5, 10, 20, 30, 50, 100 Então Foi uma ansiedade Assim Constante Da equipe Toda Em função Dessa questão E aí Eu quero Agradecer mais uma vez Todos vocês Que estão aqui Que fizeram isso acontecer Pode passar E eu queria Só brevemente Então também Fazer uma fala De encerramento Quanto à edição Essa foi a oitava edição Do EBBC Nós trabalhamos Com o tema Métricas responsáveis Desafios e oportunidades Para pesquisa E para avaliação Da ciência e tecnologia Quando a gente Submeteu essa candidatura A gente estava Bastante empolgado Para refletir Sobre medidas adequadas Para avaliar ciência E tecnologia E enquanto a gente Preparava o evento Durante a curadoria Para montar as mesas Os palestrantes E principalmente Durante os três dias De realização do evento A gente foi se dando Conta que a gente Precisa reconfigurar Não só a medida Como nós avaliamos A ciência Mas a própria Prática científica Ou seja A gente está compreendendo Que não adianta Mudar a forma Que nós avaliamos A ciência Para adotar Métricas mais responsáveis Se o contexto Frequente E a tradição Que nós temos Dos usos Às vezes Irresponsáveis Ou exacerbados Como alto valor De fator de impacto Já tem condicionado Tanto a nossa prática Que não adianta Também pensar Só novas formas De medir A gente precisa Também reconfigurar A prática científica E dentro das possibilidades De reconfiguração A gente precisa Debater mais Questões ético-raciais E de gênero Na ciência A gente considera Que uma contribuição Dessa edição É a inclusão Do eixo Diversidade e inclusão Na ciência No EBBC E a gente deixa Como recomendação Para as próximas edições Que talvez Esse eixo Possa ser considerado A ser mantido A gente considerou Significativo O número de trabalhos É claro Que como organizadores Esperávamos mais E é um sinal De que talvez Mantendo esse eixo A gente fomente mais Esse debate Tão necessário Para a área Que discute Comunicação científica E métricas Na ciência Então a gente deixa Como recomendação Para as próximas edições Mantê-la E por fim Eu quero destacar Que o tema do evento E os debates Que ele suscitou Nos fazem reforçar A necessidade de ações Que reafirmem A igualdade E a justiça No âmbito Da comunidade científica No sistema De ciência E tecnologia Sobretudo De reconhecermos A importância De defender Os princípios Da diversidade Da inclusão E equidade Na ciência E a prática Responsável Da ciência E a promoção De oportunidades Igualitárias Nos sistemas científicos Seja do financiamento Das relações De sua prática A produção E avaliação E eu não posso terminar Sem dizer um cheiro A todos vocês Essa é uma coisa Que eu tenho comentado Muito com os meus colegas Eu faço Esse ano Eu fiz 13 anos De UFAL 13 anos Que esse mineiro Eu moro na Lagoas Falando mais Eita e Oxi Do que Uai E uma das coisas Que eu mais adoro Aqui É que eles não falam Beijo Eles falam cheiro No início Eu me estranhava Tanto com isso Porque eu falava Gente, cheiro A gente do sudeste Não consegue materializar Cheiro E na verdade Eu fico imaginando E eu Cada vez mais Que eu Acostumo com essa ideia De cheiro Eu acho o cheiro Tão lindo Porque o cheiro Você leva Quando você deseja O cheiro de alguém A memória afetiva Está muito mais Do que quando você Dá um beijo em alguém Então Cheiro é afeto Cheiro Você dá E recebe junto E aí eu quero Desejar um cheiro A todos vocês A todas vocês Que estiveram aqui conosco Muito obrigado Parabéns a todos Pela realização da BBC E agora nós teremos Claro Uma apresentação cultural Porque o pessoal Fica pedindo Sanfone e forrozinho Quando vem para Alagoas Então Ah sim Me disseram que antes Do forrozinho Todo mundo quer saber Aonde vai ser A próxima edição Do BBC de 2024 Será que nós já temos um lugar? Vamos ver se esse vídeo Nos diz qual é o próximo lugar Que vai sediar A nona edição Do Encontro Brasileiro De Bibliometria e Centrometria Que vai acontecer em 2024 Será que a gente reconhece esse lugar? Então oficialmente Comunico a todos Que a nona edição Do Encontro Brasileiro De Bibliometria e Centrometria Que vai acontecer em 2024 Será realizada em Brasília E aguardamos todos Que estão aqui Com os mais agregados Que iremos levar em 2024 Rumo à Brasília E o BBC E aí claro Para isso Eu gostaria de chamar O nosso querido pesquisador João Mello Maricato Se eu aqui agradeço A todas e todos vocês Por ter vindo Vamos ouvir o João Para convidar vocês Para 2024 Bom, obrigado gente A gente sabe que é um grande desafio Organizar um evento Tão importante Tão importante Quanto o EBC Então a gente espera aí Acho que todo mundo tem que contribuir Com o fortalecimento da área Chegou a vez de nós Lá da Universidade de Brasília Do Programa de Pós-graduação Em Ciências de Informação Dar nossa contribuição Assumindo Esse projeto Que é um projeto coletivo Que é o Encontro Brasileiro De Bibliometria e Centrometria A gente tem noção dos desafios Vamos precisar contar Bastante com vocês Com a expertise Dos últimos organizadores Que fizeram com muita maestria Já queria parabenizá-los Pela organização do evento Então a gente vai precisar Da ajuda de vocês Obrigado E temos também Temos já dialogado parcerias Então aqui Oficialmente Eu já comunico Que vai ser uma parceria Entre IBICT E Universidade de Brasília Já temos conversas Já bastante adiantadas Sobre essa possibilidade E por fim Esperamos todos vocês Lá em Brasília Que quem sabe Quem sabe Não acho que muito provavelmente Com um presidente novo Ok Então Sem mais delongas Vamos a nossa apresentação cultural Obrigado 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 Tchau. Ponta de lápis Escrevo amor à vista Viajei de mar acima Te encontrei, Maceió Minha sereia Ponta verde Pajussara Teus braços embalam Saudade de Maceió Em mim de mar Rá de amor Ser de carinho Sol e mar de Maceió É de eterno E de ilusão Oh, Maceió Você roubou meu coração Ai, que saudade do céu Do sal, do sol De Maceió Ai, que saudade do céu Do sal, do sol De Maceió Ai, que saudade do céu Do sal, do sol De Maceió Ai, que saudade do céu Do sal, do sol De Maceió Ai, ai Que saudade Ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai Ai, que saudade Ai, que dó Viver longe de Maceió A lagoa A lagoa tem joias São caras Que meus olhos Não cansam de olhar Uma delas Estou Pajussara Praia linda Engastada no mar Quando a lua No céu Aparece Pajussara Se enfeita Ainda mais Vem a brisa Rezar uma prece Entre as folhas Dos teus coqueirais Ai, ai Que saudade Ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai Que saudade Ai, que dó Viver longe de Maceió Das noitadas Felizes Nessas ostras Com os amigos Que choram até Que saudade Da pica Da pedra E dos banhos Lá do cartolete Recordando Essas coisas São boas Sou feliz Não me sinto Tão só Toda gente Que sai De Alagoas Coração Deixa Em Maceió Ai, ai Que saudade Ai, que dó Viver longe de Maceió Ai, ai Que saudade Ai, que dó Viver longe de Maceió Boa noite, minha gente Boa noite Eu vou ser o mais velho possível Porque Eu vou ser o mais velho possível Obrigado